A galera já finalizou aqui, vou passar pra você o trio de arbitragem, bati um papo ali com os árbitros, o árbitro central da partida é de Salvador, passo já já pra você todo o trio de arbitragem do selecionário, deste jogo, Conceição da Feira e Cachoeira aqui no estádio da cidade de Conceição da Feira Beleza, a bola vai rolar, a saída vai ser da seleção cachoeirana, vai começar o intermunicipal 2023 Cachoeira espalhada, a minha direita ataca nesse primeiro tempo pro gol à minha esquerda, enquanto que Conceição ao contrário, espalhada à minha esquerda, ataca nesse primeiro tempo pro gol à minha direita Se fosse no 25 de junho, Cachoeira atacaria para o gol da entrada e Conceição atacaria para o gol do Caquendi A bola vai rolar, a saída vai ser da seleção cachoeirana, daqui a alguns instantes vamos ter bola rolando no intermunicipal E a gente grita, pra cima deles Cachoeira, que façamos um grande intermunicipal, daqui a pouquinho o professor Roberto Araquem vai participar da nossa jornada esportiva Últimos ajustes, beleza, mexe na bola a seleção de Cachoeira e agora tá na hora o apito suou e a bola rolou pra cima deles, Cachoeira no intermunicipal Primeiros movimentos do jogo, professor Roberto Araquem, qual a sua expectativa? A expectativa é de um grande jogo, jogo movimentado, selecionado Cachoeirano se preparou, claro com pouco tempo, mas o torcedor Cachoeirano tá esperando Sair daqui de Conceição, além de uma boa partida com uma vitória, é isso que todo torcedor Cachoeirano espera E de Conceição é aquela luta, né, jogar aqui é muito difícil, mas lá vai Cachoeira Vem Cachoeira pela ponta direita, atenção, cruzamento, rasteiro pro meio, divide a zaga e joga pra escanteio O Júnior chegava ali, o zagueiro do Conceição mandou pro tiro de canto, Duda Meio de cabeça baixa aqui, mas o ataque de Cachoeira foi muito rápido A defesa já tirou, é escanteio, é 10 vai fazendo a cobrança, acho que eu vou ficar aí pertinho de vocês, viu? É O sinal tá cortando, mas vou ficar aí próximo de vocês, aí Olha esse que tem o cobrado, atenção, levantamento, desvio! Não vale nada, não vale, não vale, seria um gol relâmpago, mas não vale Marcou Ele marcou falta, ele marcou falta Invalidou o gol de Cachoeira neste momento Cachoeira fez o gol E o árbitro Marcin validou o lance 0x0 Aqui No Antônio Serra 1 minuto e 40 Conceição em Cachoeira, dizem news com a gente Mactube, CN Anete, Santa Casa de São Félix, clube do ouvinte também Sim de ferro, sim professor Então, como eu tava dizendo, o torcedor cachoeirano pode esperar uma seleção aguerrida Um time que vai pra cima E por outro lado, o time de Conceição Com alguns conhecidos, jogadores de Guinho O Matheus, o Iago O Loto Sandoval Então, o time também é experiente É uma partida que promete muito nessa tarde E Cachoeira já chegou e o juiz marcou perigo de gol, viu amigos Esse é o Inter Municipal São os primeiros movimentos pra você Ligado na nossa rádio web Olha a Pititinga E a seleção de Cachoeira retoma a posse de bola Mas a bola já havia saído É arremesso manual Para a seleção de Conceição da Feira Vai fazer pela cobrança o Marlon Lado esquerdo Ele toca a frente Tenta aqui Aqui com o Iago Iago tenta tabelar com o Marlon Chega no carrinho Muito bem Manda a bola pela linha lateral Lateral, lateral Para Conceição da Feira Fazendo a cobrança 0x0 0x0 Conceição da Feira Tenta chegar pelo lado esquerdo O Tessio passa os pés sobre a bola Emerson está pedindo Tenta de calcanhar Chega na marcação Muito bem ali o Gordo Manda na bola pra fora É mais um arremesso manual Para você ligado com a gente Parece que é a posse de bola Que favorece a seleção Cachoeirana É a primeira rodada No Campeonato Intermunicipal Cachoeira toca a bola No campo de defesa Com o Rony O zagueiro Rony toca a bola Recua lá no goleirão Felipe O Felipe toca a bola Abre do lado direito E assim vem trocando passes Trocando figurinhas Agora com o zagueiro Mikael Mikael domina a bola No campo de defesa Quase perde a bola Tocou para o Gordo O Gordo domina pelo lado direito De defesa Ele tenta sair jogando Mas recupera a seleção De Conceição na feira É um bate-rebate Mas ganha Cachoeira de novo Vem na velocidade com ele Com o Noé Dominou Passou a peça Para a bola na canhotinha Tentou tabelar com o Júnior O Júnior vem levando pelo meio Ainda ele Ele está pedindo O Tino Baiano Meteu na ponta esquerda Boa bola Vem chegando A seleção Cachoeirana Aqui com o Vanderson Ainda ele domina a bola Pelo lado canhoto de ataque Vanderson tocou para o Vandervar Vandervar domina Pelo meio O Tino Baiano vira o jogo Bota a bola do lado esquerdo Para o Vanderson Mais uma vez Vanderson toca para o Vandervar O Vandervar domina a bola Toca à frente O Vanderson sofreu a falta É falta Que favorece a seleção de Cachoeira Na verdade foi o Iuri Que sofreu a falta A falta já foi cobrada Quase Cachoeira Perde a bola Mas ela fica com o Vandervar Camisa 7 Vandervar dominou Tocou agora no Vanderson Companheiros com nomes parecidos Porque o Vandervar Se chama Vanderson também Mas a bola foi tocada errada Recupera a seleção De Conceição da Feira Tenta sair ali no aperto O Iguinho reclamou de falta O árbitro mandou seguir Deu a lei da vantagem Recupera a bola Pelo lado esquerdo Tentando a investir Do Marlon Para a seleção de Conceição da Feira Ele vem avançando Na marcação de dois Passou pelo primeiro Pelo segundo Deixou a bola de lado Tenta tabelar E agora vem rondando A área Mas perdeu a bola Recupera o Júnior Tenta dar um tapa Na frente Para a seleção de Cachoeira Ele domina pelo lado direito Toca a bola para o Noé Noé recebeu No campo defensivo Tenta o lançamento Por elevação Lá do meio para o lado esquerdo Mas a bola saiu É arremesso manual Para a Conceição Duda Arremesso manual Para a Conceição O Lodum Capitão do time O lançamento Não deu certo Lateral Zero a zero Começou de jogo Para Conceição da Feira Cachoeira Aqui no Serra É com certeza Aqui no estádio Antônio Alves Serra Em Conceição da Feira É o intermunicipal Com oferecimento Do Dizem News De segunda a sábado Com apresentação De Vânia do Paulo As principais informações Você acompanha De Cachoeira e São Félix Região do Recôncavo Baiano O Lugar Certo É aqui na Rádio Web Olha a Petitinga Há nove anos Formando Dando oportunidade Mostrando a realidade Também com a gente Mactube Restaurante CNA Net O seu provedor de internet Santa Casa de São Félix Clube do Ouvinte Olha a Petitinga Além do Cinde Ferro Em prol das causas Dos ferroviários A gente vai girar Com as informações Para te deixar atualizado É o Campeonato Interno Municipal Aqui no Aqui no Estádio Municipal De Conceição da Feira Temos cinco minutos De bola rolando Quase seis Primeiro tempo Conceição da Feira Zero Cachoeira Também zero É a primeira rodada É a primeiríssima rodada No Campeonato Interno Municipal Olha a Conceição Chegando com o Técio Pelo menos vai bater daí Técio bateu de longe O goleiro bateu roupa Olha o rebote Ficou ali Em escanteio Duda Costa Técio testou o goleiro De fora da área Ele defendeu Bateu roupa Mas agora escanteio Escanteio a favor de Conceição Zero a zero Aqui no Serra O hábito da partida É o senhor Guilherme Silva de Santana De Salvador A filha Lucas de Jesus Oliveira E Romário Barbosa dos Santos De Castro Alves O Lucas é de Feira de Santana Olha o escanteio O escanteio Que favorece Conceição da Feira Atenção Levantamento aberto Na segunda trave O bala viajou Passou Sobrou aqui no Holodum Pelo lado direito Na linha de fundo Para a seleção de Conceição da Feira Holodum Fez o cruzamento Lá para a grande Arasaga E Cachoeira cortou parcialmente Ih rapaz Que isso O goleiro Felipe Ficou com ela dominada Duda É a cabeçada do zagueiro Para trás E o goleiro Felipe Foi lá e segurou a goleiro Não deu troco 20 Testou e o goleiro Felipe Agora não deu troco Segurou Já caiu no jogo 0 a 0 aqui Detalhe Mais uma vez Eita Onde vai Ele já está Ele já está aqui Daqui eu estou vendo Vai fazer o cruzamento Vai fazer o cruzamento Desvio Acabou sobrando E resvalando O famoso espirrou taco A bola saiu aqui Lateral Mais uma vez Para a seleção de Conceição da Feira O camisa 8 Emerson Estava ali na cobrança Mas para atrasar ali um pouquinho O jogo Deixou para o Olodum Que vai fazer a cobrança Para você ligado com a gente Lembrando que na próxima semana Teremos nada mais nada menos Que um clássico Cachoeira e Santo Amaro No estádio 25 de junho Olha a Conceição da Feira Chegando pelo lado direito O tentativo do cruzamento Ganhou o escanteio Duda É escanteio Felipe Moreira Escanteio aqui O bate e rebate A bola Resvalou no zagueiro No lateral esquerdo Marlon E é Na verdade No lateral esquerdo Vanderson Vai Iguinho para a cobrança Iguinho na bola Iguinho Camisa 20 Na cobrança É escanteio para a Conceição da Feira Que nesse momento Se concentra no ataque Ele cobrou a bola Rasteirinha E recebeu a devolução Cruzou de primeira Para a grande área No segundo Para a cabeçada Não entra Tira em cima da linha O rebote Afasta a zaga cachoeirana A bola prenecou Ali dentro da grande área E sobrou Tentava o Iguinho Mas chegou no carrinho A zaga cachoeirana Mandando a bola para fora O árbitro marcou Que aí a lateral Duda É o Ablitz Depois da cobrança De escanteio Ablitz Do setor de ataque A cabeçada Bate e rebate E Vanderson mais uma vez Colocou a lateral A cobrada Mas vem o time de Conceição Olha a Conceição Emerson Jingou para um lado Para o outro Na perna direita Bateu sem muita dificuldade Bola foi para fora Não levou perigo não Duda É o tiro de meta O chute Sim E o goleiro Felipe Agradeceu Rapaz Eu vou pegar um espaço Que o barulho Seja pouco É rapaz E aqui dessa seleção Cachoeirana com o Wander Pelo lado esquerdo Trapassou a linha Que divide o gramado Tocou para o Noé Noé será que vai balançar O gereré hoje aí Mas tocou errado Mas recupera a seleção De Cachoeira bem Olha a enfiada de bola Lá na ponta direita Corre o Júnior O árbitro parou Marcou falta Júnior puxou Júnior puxou Camisa 9 Júnior Puxou O De Conceição O bandeirinha Senhor Lucas O seu bastão E marcou O árbitro Prosseguiu Marcou a falta 0 a 0 Aqui No Antônio Serra Em Conceição da Feira E aqui tenta vir E a zaga de Cachoeira Falhou com o meu moço Calou na Reni Santos Aquele abraço para você Vem dominando A seleção de Conceição Com o Breno Tocou do lado esquerdo Tentativa do cruzamento Do Marlon Bateu na zaga A bola saiu É arremesso manual Que favorece a seleção De Conceição da Feira O Breno está pedindo Arremesso manual Mas ele deixou para o Marlon É o Marlon Que vai fazer a cobrança 10 minutos Chegamos a 10 minutos 0 a 0 Conceição e Cachoeira Atenção Lateral cobrado Está na grande área Caiu o jogador de Conceição Óbito falou Levanta que não foi nada A bola sobrou Aqui com a seleção de Conceição Na intermediária Livrou muito bem Do primeiro Preparou o chute Meio mascado Não saiu com toda a força Melhor para a seleção de Cachoeira Para o goleiro Que só fica com a reposição Duda Foi um pretéleco agora Do Iquimão E o goleiro só fica olhando Deixou ela passar Tiro de meta Já cobrado Para cá aqui Cachoeira 0 Também 0 Depois desse ataque Da seleção de Cachoeira Eu chamo o professor Roberto Araquem Porque desce O time cachoeirano Descia o time cachoeirano Professor 11 minutos de partido O que é que você observa? Um jogo bom Movimentar O time de Cachoeira Nos 3 primeiros minutos Jogou o jogo bem Fez até um gol A arbitragem Me parece que vai ser caseira E Cachoeira chegou Nesses últimos 5 minutos Conceição Toma conta do jogo Conceição Toma conta do jogo Já chegou perigosamente Por duas vezes Chuta De fora da área E também Com perigo nos escanteios Mas o jogo Aberto É um jogo Que as duas equipes Jogam Para vencer E Até esses 10 minutos Com leve favorecimento Para Conceição de filha Mas agora temos uma falta Perigosa Do Felipe Tem falta Seleção Cachoeirana Vai o Tino Baiano Para a cobrança Falta pelo setor esquerdo É de longe Mas pode levar perigo Dois homens da barreira Coloca o goleiro Dida Dois homens Será que ele vai bater direto? Ou vai levantar Na grande área Para alguém cutucar? Atenção Tino Baiano Fez o levantamento Lá na segunda trave Cabeçada para o meio Direto das mãos Do goleiro Dida Que ficou com ela Duda Costa A jogada trabalhada O cabeceio Do jogador Para dentro Da grande área Mas o Dida Saiu com a goleiro E já colocou em jogo E o setor direito De Cachoeira Está todo atrapalhado Está comendo mosca Desce mais uma vez Pelo lado do canhoto Conceição da Feira Agora recupera Ali o volante Uri Que fica com ela Mas já havia A paralisação Porque tem um jogador De Conceição de Feira Caído Parece que é o camisa 7 O Iago O Iago Para você ligado com a gente Com oferecimento No McTuber Restaurante CNA NET Programa Dizem News Cinde Ferro Clube do Ouvinte Olha a pititiga Aqui no Rádio Web Olha a pititiga Dizem Tempo do jogo Eu tenho de bola rolando 13, 13 minutos Primeiro tempo Placa do jogo Conceição da Feira Zero Cachoeira Zerinho, zerinho Esse é o placar Essa transmissão Tem um oferecimento De Restaurante Maktube É o restaurante Maktube O sabor da comida Caseira e de cara nova Cada vez mais aconchegante A comida tradicional Para você se deliciar De domingo a domingo A melhor comida da cidade Aqui o Noé tenta escapar da marcação Perdeu, reclamou Mas o árbitro marcou Caçaram o Noé aí, Duda Caçaram o Noé De cá E o cara Toma dividida E derrubou o Noé Subiu Falta em Noé O árbitro marcou Em cima do lance É Tô aqui vendo Melhor Melhor ângulo, viu Que sinal Pra pegar Por aqui dá pra ficar Um abraço aí, meu amigo Andrezinho Olha o Tino Baiano Passou pelo primeiro Passou muito bem Ultrapassou a linha Que dividiu o gramado Acionou o Van der Van Na hora da tabelinha Não deu certo Recupera a Conceição Pelo lado esquerdo Vem com o Iago Iago domina A bola para a seleção E Conceição tentou o passe A frente ela saiu Em arremesso manual Lateral Lateral aqui pelo setor Esquerdo de ataque Iago tá dando canseira No olho E o gordo, viu Aqui pelo setor de ataque Do Selecionário de Conceição Na feira Vai fazer a cobrança Do arremesso manual Vamos chegando a 15 minutos 0 a 0 Pra você ligado com a gente É a primeira rodada Do campeonato intermunicipal Não deu certo A trama de Conceição Recupera a seleção Cachoeirana Ela vem dominando pelo lado direito O tentativa do passe Por elevação Bateu Ali no sistema defensivo De Conceição Saiu um arremesso manual Que favorece a seleção visitante Ou seja A seleção de Cachoeira Essa é a minha Sua e a nossa TV E rádio web Olha Pitty Tinga Muito obrigado pela sua audiência O Júnior tentou dominar ali Mas não deu nada certo Né Duda Ele cedeu o lateral Pra Conceição Eu vou dizer a Júnior Ô Júnior Na camisa de Cachoeira Assim nos gera É rapaz E a 9 de grandes cachoeiranos Grandes atletas Né Enfim Olha o Tino Baiano Dominando a bola Pelo corredor central Pelo meio O Tino Baiano É Tá impedido O passo foi muito bom Agora é engraçado Né Ele ia cortar o goleiro Assim como cortou Mas já vi a paralisação do lance Saiu na cara do gol ali Mas não tava valendo nada Lance parado Né Parece que foi o Pelezinho Não foi Duda? Não Foi o Júnior Que caiu Tava aí Já do cochilando lá E o senhor Guilherme Como eu disse né Teremos na semana que vem Cachoeira e Santo Amaro Dentro do estádio 25 de junho Cachoeira vai fazer Dois jogos seguidos Em seus domínios Contra Santo Amaro Semana que vem E na outra semana Contra a Salvara E aqui desce A seleção de Conceição Mais uma vez Pelo lado esquerdo Olha o Marlon Passou como quis Chega na entrada Na grande área Tentativa da finalização Bateu na zaga cachoeirana Eles reclamaram Bateu no juiz No senhor Guilherme O árbitro central da partida Bateu E agora Ele vai dar Aquele lance né Bola Ao alto É Bola ao chão Pra não dizer que Tá favorecendo Ou desfavorecendo Um ao outro Cachoeira e Santo Amaro Semana que vem Depois Cachoeira e Salvara Aí depois Temos Salvara e Cachoeira Lá em Salvara Depois Santo Amaro E Cachoeira lá em Santo Amaro E a primeira fase Vai ser encerrada Com Cachoeira e Conceição Lá no 25 de junho Olha o Wanderson Passou por um por dois Reclamou de falta O árbitro mandou O jogo seguir Segue a posse de bola Que favorece a seleção De Conceição Tentativa ali Do Riguinho de cabeça A bola vai resvalar Na zaga de Cachoeira Que tenta ficar com a sobra Mas acabou virando um passe Meu Deus do céu Olha Conceição na grande área E a água afasta ali De qualquer jeito Como pode O sistema defensivo Da seleção Cachoeirana Mas o árbitro Tá lindo ali Verificar Tem o Higuinho E tem o Wanderson Rapaz O árbitro falou sobre isso E jogaram dentro Do perto do Isso mesmo Do jogador Que tá caído Antes de começar A partida Do Matheus ali Lá perto Saída do Portões ali Também Próximo ao árbitro Ele olhou Olha onde pegou Aí Né Então agora Mais uma vez Eu acho que ele vai chamar Pra o pessoal Organizar essa situação aí É desses fogos Que o vento Muita Venta pouco aqui Mas atrapalha Tocou Tocou Recebeu de volta E aqui vem A seleção Cachoeirana Pelo lado direito Tentativa do passe Vem ali o Gordo Gordo dominou Acionou o Noé Na perna canhota Dominou mal Perde a bola o Noé Olha o contra-ataque De Conceição Adivinha Pelo lado esquerdo Dessa vez Acionando o Iago Mas fica melhor Para a zaga de Cachoeira Que protege E deixa a bola sair Em lateral Para o Gordo Fazendo a cobrança Vamos chegando A 19 minutos Para você Com oferecimento Do programa Dizem News E os seus patrocinadores De segunda a sábado As principais informações Sons de Cachoeira São Félix Região De vez em quando Apicelado em Muritiba Maragujip Mas o principal é Cachoeira e São Félix Com Ivone do Paulo E convidados Com a gente Restaurante Maktub O sabor da comida caseira CN Anete O seu provedor de internet Santa Casa de Misericórdia De São Félix Nada mais nada menos Do que o Porto Seguro Do Recôncavo Baiano Clube do ouvinte Olha a pititinga Seja um ouvinte parceiro Faça parte do nosso cardume Sim de ferro Em prol das causas Dos ferroviários É o campeonato intermunicipal E a gente vai girar Com as informações Para te deixar atualizado Alô torcedor Pra você que tá chegando agora Pra você que acabou De se conectar Fique sabendo Fique ligadinho Aqui no Tempo do jogo Eu tenho Rádio Web Olha a pititiga Dizem Tempo do jogo Vinte Vinte minutos do Primeiro tempo Placa do jogo Conceição da feira Zero Cachoeira Zero também Essa transmissão Tem um oferecimento De Clube do ouvinte Olha a pititinga E desce Olodum Para a seleção Cachoeirana Na perna direita Tocou errado Recupera a seleção Cachoeirana Tem que acertar E o contra-ataque Tem que encaixar Noé girou Ali no grande círculo Rapaz Mas passar por três Fica barril Fica complicado Aí não gera E é falta A favor De Cachoeira O Noé ainda saiu reclamando Ali do hábito Que já deu O cara deu Uma, duas, três Olha ele já disse Cobrou rápido Olha o Vandervar Ele meteu o balão Tá impedido O Pelezinho Mais um impedimento No jogo Duda Costa Meu Deus do céu Vamos dar um abraço Aí a dona Miúda Laguinho Jojó A turma toda Na ladeira do Orobó Mato Velho Será que veio? Mato Velho Nino Toda a galera aí Na ladeira da cadeia também Ligadinha na Rádio Web Olha a pititiga Professor O senhor falou Aos dez minutos Que Cachoeira começou bem Atacando E nos últimos cinco minutos Era uma Conceição tava um pouco melhor O jogo segue assim Cacho Conceição um pouco melhor Conceição um pouco melhor Até porque Joga dentro dos seus domínios Mas até então Perigo Só aquele cruzamento No escanteio Onde a bola foi cabeceada E bateu no centroavante De Conceição da Feira No mais é um jogo Muito disputado No meio campo E Cachoeira tem que se cuidar Principalmente desse lado Direito da sua defesa E esquerdo do ataque De Conceição Que tem o Marlon E o Iago Que estão Fazendo as jogadas principais Do time de Conceição da Feira Cachoeira tá com o meio campo Ainda sem Aquela pegada Desejada E já Vai lá Felipe Cachoeira entregou A rapadura pra Conceição Cruzamento Tive a impressão De que bateu no braço Isso Tive essa impressão E agora fechou o tempo Que a galera foi lá No assistente Pra cobrar Então cobrando Dizendo E foi na cara dele Na verdade Que foi pênalti né Mas Não sei se foi dentro da área Mas eu tive a impressão Que bateu de fato no braço Isso Bateu no braço No corpo E é falta É Vamos aguardar O Vandas O Mikael Tá ali com a bola Marcou falta Falta para Na entrada da área Na linha da área A 10 centímetros Seria pênalti É quase que um mini escanteio Verdade Verdade É falta Perigosíssima Para a seleção De Conceição da Feira E Guinho Para a cobrança Camisa 20 Por enquanto Dois homens Chegando o terceiro Agora na barreira Da seleção de Cachoeira Vai ficar só dois mesmo Por 10 centímetros Não seria pênalti Falta pelo lado direito Para a seleção de Conceição E a Guinho na bola Camisa 20 Agora três homens da barreira Pelo lado de Será que ele vai bater direto Ou vai cruzar na área Para alguém tocar É falta Contra a Cachoeira É falta A favor de Conceição No limite Da entrada da grande área Pelo lado direito E Guinho Muita demora Apreensão Expectativa Da torcida Galocura O camisa 5 E o camisa 9 Matheus E o número 5 E o Uri Se trocando Ali Fapas O Abdi já chamou Os dois Para a conversa Agora sim Autorizado E Guinho fez O levantamento Quinto Vanderva Com classe Categoria Fez o desarme E agora A Cachoeira Tem que encaixar O contra-ataque Mas não consegue A falta foi marcada Para a seleção De Conceição Mais uma vez O senhor falava Professor É que Com um ligeiro Domínio de Conceição Para jogar em casa Você tem a obrigação De buscar o resultado Mas O lado esquerdo Eu falei O lado direito De Cachoeira Estava sofrendo muito Agora Após duas Jogadas Para trás Do lateral esquerdo Vanderson Deu contra-ataque A Conceição Da Feira E Conceição Tem atacado Por esse lado Fazendo uma blitz Muito grande O Lodum E o Camiseta de número 20 O jogador E Guinho Vai lá Felipe Que é falta E perigoso É falta Para Conceição Da Feira Vai Breno Para a cobrança Camisa número 10 É de longe É pelo lado direito Próxima ala Da linha lateral Um homem só na barreira Ele fez o levantamento Ela viajou na grande Era fasta E nas valas Zaga Mas sobrou com o Conceição A batida em cima da zaga O goleiro já tinha ido Mas a bola volta E Cachoeira Tenta agora puxar o contra-ataque Vai sair jogando Aqui pelo campo de defesa Vamos chegando a 25 minutos Daqui a pouco a gente gira 25 minutos do Primeiro tempo Porque Conceição Tenta vir pelo lado esquerdo Conseguiu passar os trancos E barrancos Enfiado de bola Para o Iago Chegou na linha de fundo Tentou cruzamento Afastou a seleção Cachoeirana A bola sai em lateral Dura Costa Lateral A blitz do time de Conceição Na tobrança de falta O goleiro A bola sobrou com o jogador Dentro da pequena área Escanteio E o chute E a defesa do goleiro No bate-rebate Mais uma vez A defesa tirou Escanteio Para o time de Conceição Fazendo a tobrança Botamento fechado Bateu no goleiro E não entrou A bola sobra Contino Baiano Tenta sair jogando Pelo lado direito Cachoeira Sufocada nesse momento Tenta sair Mas não consegue Agora tenta ali fazer É Agora sofreu falta A gente vai girar com as informações Para te deixar atualizado Com oferecimento do Dizem News Mactube Cênia NET Santa Casa Edição Félix Clube do Ouvinte E Cinde Ferro Aqui no Conceição da Feira Estádio Web Olha a pititiga Dizem Antônio Serra Tempo do jogo 26 26 minutos do Primeiro tempo Placa do jogo Conceição da Feira Zero Cachoeira Zero 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 Também Essa transmissão Tem o oferecimento De Clube do Ouvinte Olha a pititiga E se você tem a oportunidade De ajudar a gente De fazer parte Do nosso clube do ouvinte Entre em contato Com a nossa equipe E seja mais um Integrante do clube do ouvinte Olha a pititiga Dessa família Desse cardume Que contribui Desde 2019 Com o crescimento Da nossa TV e Rádio Web Olha a pititiga Então cole com a gente Seja um ouvinte parceiro Faça parte do nosso cardume Da pititiga Olha a seleção De Cachoeira Chega no lançamento Para o Pelezinho Pelo lado direito Ele dá um tapa na frente Chega na linha de fundo Ginga para um lado Para o outro Está encurralado Sofrendo a marcação de dois Não tem opção de jogada Teve que tocar para o Gordo Gordo ajeitou o corpo Fez o cruzamento Lá para a grande área Ela sobrou Tira o Baiano Dominando Peito Não conseguiu fazer A finalização Mas a bola sobra Com Cachoeira Olha o Wanderson Dominou Tocou Tira o Baiano Pelo meio Tira o Baiano Vira a jogada Do lado direito Ele bota a bola Para o Gordo Não alcançou Gordo da Costa Lateral Lateral Já é o quinto Lançamento para a Gordo E ele Ô Gordo Assim não gera Assim não gera Carlos França está ali Carlos França está aqui Olhando tudo do alto Alô Carlos França Eita A Conceição da Feira Chegava pelo lado direito Mas houve uma dividida Forte ali E a torcida cheou É posse de bola Que favorece a seleção De Conceição da Feira É falta Dona Costa É o número 7 Iago Derrapou Recebeu a falta Aquele outro lado Aqui está bom Aqui Lá está um Um lambaçal Se você Foi por isso Que ele saiu derrapando 0 aqui no Antônio Serra 28 Quase 29 Quase 29 Quase 29 Da etapa inicial 0 a 0 É o placar do jogo Conceição da Feira Melhor no jogo Tendo as oportunidades Mais claras E mais perigosas Até então Vai Breno para a cobrança É falta Pelo lado direito Próximo da linha lateral Ele vai lançar a bola Na grande área Dois homens Um homem só na verdade Na barreira Porque o Júnior Estava ali saindo Breno para a cobrança Lá do direito É falta para a Conceição Bola vai ser alçada Na grande área Agora veio mais um homem Para ajudar Para apanhar na barreira São dois homens na barreira O goleiro De cachoeira preocupado Atenção Breno fez o levantamento Ela viajou Olha a cabeçada Cabeçada no cantinho Já era de se imaginar No quietinho de Felipe Fazendo o primeiro gol Tentou a primeira Tentou a segunda E agora Não teve jeito Cachoeira tomando O seu sapeca Aqui no Antônio Serra Era para fazer Ele fez Agora está feito Não há como desfazer Matheus Camisa nove De cabeça no cantinho Abriu o placar A bola Foi de encontro Com a rede Na marca exata De trinta minutos O placar mudou A tensão E não é um placar Favorável para Cachoeira Não Conceição da feira Um Matheus Zero para a seleção Cachoeirana Com meia hora Cachoeira sai atrás Do marcador Professor Roberto Araquem Falha de todo o setor Defensivo Do Selecionado Cachoeirano Uma bola cruzada Onde Sete jogadores De Cachoeira Estavam Na marcação O atacante O atacante Matheus Sobe sozinho Sozinho O centroavante Cabeciou Até no susto E a bola entrou Fraquinha Tem que melhorar Mais o setor De marcação De Cachoeira Os zagueiros Estão com problemas Porque a todo momento Tem que estar disputando Sem sobra Contra os atacantes De Conceição E tem que fazer falta O gol foi feito Por Conceição A partir da cobrança Dessa falta Cachoeira passando Por maus bocados Principalmente Porque seu meio campo Não está Fazendo O que deve fazer Marcar e jogar É rapaz É rapaz Cachoeira passando Por maus bocados E a gente vai girar Com as informações Porque o placar mudou Pra você Que está chegando agora Daqui a pouco Olha Conceição De frente O chute Do Breno Defendeu O goleiro Ele espalmou E agora não saiu Mais na sobra Já havia paralisação Do jogo Em Duda Eita A coisa pegou A coisa pegou Aqui Iaguinho Gordo Um bateu Boca com o outro Empurrão E agora Aqui os dois jogadores Iaguinho Está no chão Gordo Tomou chapinha amarela Matheus Veio aqui É o O quarto O zagueiro De Fubate Fubate Reclamou Reclamou Porque Para ele Foi barato O amarelo Para Gordo E o goleiro Está ali Esticando o dedo Quase Toma um Aqui na terra Do frango Assim nos gera Felipe Moreira Com o ofrecimento Da CNN A NET Santa Casa De São Félix Clube do Ouvinte Olha a Petitinga Cid Ferro Também o programa Dizem News Com a apresentação De Vânia do Paulo De segunda A sábado Com as informações Para você Muita informação Cachoeira São Félix A gente vai girar Com as informações O placar mudou E está amargo Para Cachoeira Aqui no Rádio Web Olha a Petitiga Dizem Antônio Serra Tempo do jogo Trinta e dois Trinta e dois minutos Do Primeiro tempo Placar Do jogo Conceição da feira Tem um de Mateus Cachoeira Zero Essa transmissão Tem um oferecimento De CNA NET Tentava vir a seleção De Cachoeira E ganhou um lateral Pelo lado direito Hein Duda Isso Isso mesmo Do Gordo Depois de tomar Chapinha amarela Ele lançou aqui E a defesa já tirou Lateral já cobrado Vai Cachoeira Tentando Sufoco Depois de tomar Chapinha Vem Cachoeira Tentando chegar Ali com o gol Do Gordo Domina pelo lado direito Tentou o passe A frente Batando as águas Voltou com o Cachoeira Ainda apertando Mas Conceição Consegue recuperar Parcialmente É um bate Rebate danado E agora o chutão Foi dado Do campo de defesa Para o campo de ataque Fica dominada Com o goleiro Felipe Que fica com ela Sem dificuldade Sai jogando Começa tudo outra vez A seleção de Cachoeira A bola dominada Aqui com o camisa 5 Que é o Yuri Abriu aqui do lado direito Recebe Vem conduzindo Vandevá Vandevá ultrapassa A linha de 0 do gramado Com o passe para o Noé Noé dominou Ana Canhotinha Tentou o passe Por elevação Em busca do Júnior A bola batendo A zaga Voltou aqui no Pelezinho O Pelezinho domina O Júnior está caído O Pelezinho faz o giro Pelo lado direito Tentou o passe A frente Fica dominada Com a seleção De Conceição da Feira O Fubate Dá um chutão Para fora Do campo de defesa A bola saiu É arremesso Não saiu não A bola fica dominada Aqui do lado direito Com o Pelezinho O Pelezinho pelo meio A bola para o Tino Baiano Camisa 8 Ele leva para a perna direita Tenta escapar Na marcação De 8 para 8 Ele tenta escapar Aos trancos e barrancos E a falta foi marcada Falta marcada sim Do Tino Baiano No Tino Baiano Ele pediu a falta E sofreu O Matheus Está aqui organizando Camisa 10 O Camisa 8 O Tino Baiano Deixou para a Noé Fazendo a cobrança de falta Cachoeira perdendo Por 1 a 0 Aqui no Antônio Serra 1 a 0 Para a seleção De Conceição 35 minutos Quem sabe Empate Numa bola parada É falta Para a seleção Cachoeirana Para cima deles Cachoeira Vai fazer o levantamento Momento de expectativa Para a torcida Azul, vermelho e branco Atenção Levantamento na grande área Cabeçada Nas mãos Do goleiro Dida Que tem nome de goleiro Crack do da Costa É o Miguel Solto na área Cabeceou Mas cabeceou fraco O goleiro Dida Agradeceu Já vai sair Para o jogo 1 a 0 Conceição da Feira Gol do Matheus Atacante Conceição da Feira Olha a Conceição da Feira Na grande área Pelo lado direito Apichotada ali da zaga A bola saiu É Escanteio Na verdade O último toque Foi do Iago De cabeça É um negócio Meio estranho Tentando para o atacante Matheus E a defesa Só fez proteger Tiro de meta Já cobrado Aqui Rádio Web Olha a Piditinga E Cachoeira De segunda a sexta Dizem News Dizem News Com Ivano do Paulo De segunda aí A sábado Com as informações Para você É sábado Programa especial Resumo da semana E aqui tenta chegar A Conceição da Feira Com o Iago Sofreu a falta E foi dessa falta Que o Cachoeira tomou o gol É O Iuri agora vai tomar Chapinha amarela Mais um Tomando Chapinha amarela Ali O Iuri Número 5 Do selecionário Cachoeirano Ele foi no corpo Do Iago Viu Iago mais uma vez Foi para o chão Lá na poça de lama Olha ele A Mandinga Ele botando a bola Mais para o meio Sendo que a bola foi cá Na linha lateral Mas é sobre O Breno que vai fazer A cobrança Foi de uma falta Praticamente igual a essa Que Cachoeira tomou O primeiro gol É Falta para a Conceição da Feira Pelo lado direito Noeta na barreira Uma barreira de um homem só Uma barreira solitária Não chega a ser uma barreira Um muro Atenção Vai fazer o levantamento O Breno na grande área A bola fez a curva O goleiro deu um soco E afastou da grande área Mandou a bola pela linha Lateral É arremesso manual Que favorece Conceição da Feira Pelo lado esquerdo De ataque É isso Duda É lateral Eu fiquei assustado agora Com o lance Marlon vai fazer a cobrança Para O time de Conceição Que está vencendo por 1 a 0 Depois da cobrança de Breno O goleiro Felipe Quase de novo Olha Conceição na grande área Ali aos trancos e barrancos Girando na marcação Ali o Iago Chega atirando De qualquer maneira Mas Parou Já havia paralisado o jogo Isso mesmo O goleiro Sofreu a falta do Matheus E o rápido em cima do lance O senhor Guilherme Que é de Salvador É Marcou a falta 1 a 0 Aqui no Antônio Serra De Conceição da Feira E Cachoeira Intermunicipal Do Rio de 3 Semana que vem Tem clássico Cachoeira E Santo Amaro No 25 de junho Olha Cachoeira Pegando a sobra Aqui no grande ciclo Continua o bairro Bora Cachoeira Acerta uma coisa aí Vandevá Ele domina Bota a bola para o Gordo Gordo recebe Pelo lado direito Toca de novo para o Vandevá Pelo lado direito De ataque Vandevá domina Vai bater Vandevá bateu Goleiro Dida Dida joga para escanteio No chute do Vandevá Do da Costa Abriram para ele Ele dominou Foi chegando E deu chute Chutou E o goleiro Dida Fez uma bonita defesa Escanteio Noé número 10 Vai fazer a cobrança Para cima deles Cachoeira Noé para a cobrança Escanteio para Cachoeira Aumenta o volume Que pode ser um lance perigoso É isso que a gente espera Atenção Noé Fez o levantamento Fechado A cabeça da bola Vai pela linha de fundo Só que Houve desvio E é outro escanteio Só que do outro lado Duda É pelo setor esquerdo Tino Baiano Está aí ajeitando Já a bola Para fazer a cobrança Do escanteio Pelo setor esquerdo De ataque de Cachoeira 39 39 minutos Do Primeiro tempo Atenção Levantamento Desvio Passa por todo mundo A bola vai sobrar Aqui fora da grande área Tenta chegar A bola dominada A bola tira ali O sistema defensivo A bola sobra com Cachoeira A falta Do de internet Placar do jogo Conceição da feira Tem um gol de Mateus Cachoeira Até agora nada Essa transmissão Essa transmissão Tem um oferecimento De Farmácia Nossa Senhora Do Rosário Olha o lançamento Esticado Desce Cachoeira Pelezinho No carrinho Marlão Manda pela linha lateral É arremesso Manual Para a seleção De Cachoeira Pelo lado direito Cachoeira tenta Empatar ainda Nesse primeiro tempo Está com dificuldade Mas tenta Olha o Pelezinho Domina Linha de fundo Lado direito Leva para a perna canhota Prepara o cruzamento Bateu na zaga Recupera a seleção De Conceição da feira E rapaz Que drible desconcertante Do jogador De Conceição Agora sofreu a falta O hábito deu vantagem Lançamento esticado Lá na ponta canhota Para o Iago Desce Conceição Ele ganha Não Quem ganhou Foi o zagueiro De Cachoeira Ombro a ombro Com ela dominada Misericórdia E aqui Cachoeira Tenta vir mais uma vez Pelezinho Cavou a falta ali E sofreu Aos 42 minutos E o hábito Marcou em cima do lance A falta Tá dando um passivo ali Os caras tão reclamando O hábito O time baiano A galera tá reclamando Vamos pro jogo pessoal Tá perdendo Tá ganhando não A turma tá aqui O jogador de Conceição Agora tá no chão Pedindo o atendimento ali E O time baiano Tá conversando Reclamando muito Reclamando porque A galera Tá apagada no jogo Vamos jogar Vamos jogar Estamos chegando no finzinho Desse primeiro tempo Cachoeira Apresentou alguma melhora Ou segue a mesma coisa Olha Felipe Piorou O time Sentiu o gol Principalmente O seu sistema Defensivo Que no momento Está mal resguardado Infelizmente Os dois jogadores De marcação Não dão apoio Nem pra direita Nem pra esquerda Tanto o Gordo Quanto o Vanderson Lateral esquerdo Estão sofrendo Uma carga Muito grande Não suportam Porque desce O atacante E o lateral Dobrando Assim as ações Ofensivas de Conceição E Infelizmente Os jogadores De marcação De Cachoeira Não colaboram Pra Fazer Essa marcação Fazer a cobertura E É por onde Conceição Chega mais perigo Mas o time de Cachoeira Tem qualidade Tem condição E pode chegar E lá vai Cachoeira Pode chegar Sai daqui agora Pelezinho Cruzamento Passa por toda a extensão Da grande área E vai saindo E arremesso Manual É rapaz 43 minutos No primeiro tempo 1 a 0 Para a seleção De Conceição Da Feira Gol Do Matheus Aos 30 minutos Da etapa Inicial Cachoeira Perdendo a partida E na próxima semana Tem o desafio Contra Santo Amaro Dentro de casa Fazer a estreia de Cachoeira Em casa Nesse Intermunicipal 2023 Arremesso manual aí Duda Costa Arremesso aí Proximo de você Aí Mas na verdade O hábito Marcou a falta Viu Marcou a falta O puxão No No Yuri Já cobrado Vai Cachoeira Fica de jogo No primeiro tempo Bola dominada Com o Mikael Ele fez a virada de jogo Botou aqui Do lado direito Tenta vir O Gordo Ele dominou Escapou Tocou aqui Do Tino Baiano Tino Baiano Recebeu Lá do direito De ataque Ele toca A frente Bota Não Não conseguiu fazer A tabelinha Seleção de Cachoeira E a bola Fica dominada Com o Conceição Mas Cachoeira Aperta Tenta ganhar Mas já vi A marcação Da falta Em cima Do Iguinho 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 Número 20 Iguinho Que no ano passado Cachoeira Era Era Misa 14 4 Péssimo Desse primeiro tempo Mais 4 Mais 4 minutos Cachoeira Perderam por 1 a 0 Do de Matheus Vamos chegando A 45 minutos E com os acréscimos Vamos até 49 Nessa etapa inicial Mais 4 minutos Olha a falta Falta para Cachoeira Pelo lado direito Reclama horrores Ali viu Pelezinho E agora Chapinha amarela Chapinha amarela Para o Marlon Número 6 Do time Da seleção De Conceição Conceição da feira Falta para Cachoeira Pelo lado direito Vamos chegando A 40 45 minutos Tempo regulamentar esgotado Vamos Até 49 É falta para Cachoeira Cachoeira Ana 0 Para Cachoeira 1 Para a seleção De Conceição Gol foi do Matheus Aos 29 Da etapa inicial De cabeça Uma cabeçada Fraquinha A bola morreu Mansamente No fundo do gol Para cima deles Para cima deles Falta para Cachoeira Noé e Gordo na bola Noé com a perna canhota Atenção Ele fez o levantamento Ela viajou Subiu a zaga Da seleção De Conceição Para fazer o corte A bola volta Aqui com o Gordo O Gordo domina Faz a proteção Ali de corpo Parou Mais uma falta O Iguinho fez a falta Em cima do Gordo Depois dele proteger a bola Vai fazer a cobrança Ele mesmo Gordo camisa 2 Gordo camisa 2 Fez a cobrança A bola tocada Para o Tino Baiano Na verdade foi o Iuri O Tino Baiano Pedia a bola Mas na hora que o Iuri Foi tocar Sofreu a falta A Thalice Contocendo no campo Vai tomar chapinha amarela Iuri Não precisa ter amarelo não Vai tomar chapinha amarela Vai tomar outra chapinha Iuri Previsa 5 Ele já tinha amarelo Agora Ele já tinha amarelo? Não 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 tinha amarelo não Não Só o Gordo que tinha amarelo Isso E agora Iuri E os jogadores Rondando ali o árbitro Para tentar É É O Capitão Lodun Júnior Conversando também Tino Baiano O Van Né Conversando também E vai ter chapinha amarela Vermelho Vermelho Para Iuri Vermelho Para Iuri Iuri foi expulso Camisa 5 Recebeu a bola E fez o braço É O gesto com a bola Com o rosto Ou com o braço No rosto do jogador De concessão da feira O árbitro entendeu Que Foi um Um lance Uma falta Muito dura Em cima do Iguinho E ele foi expulso Número 5 Iuri Vai tomar A ducha mais cedo Felipe Moreira Cachoeira com uma menos Professor É uma vergonha A arbitragem Viu Duda você disse Que o cara fez Que o cara não fez nada Ele simplesmente Abriu o braço Para proteger Recebeu o carrinho Faltoso Para cartão amarelo Do número 20 Iguinho E infelizmente A arbitragem Como eu estou dizendo Uma arbitragem caseira Aqui em concessão da feira Caseira Expulsou o jogador De cachoeira Que não fez nada Não teve tapa Não teve nada Simplesmente uma proteção O jogador de concessão da feira Foi dar o carrinho Obviamente tem um contato É um contato normal E natural De futebol E aí Cachoeira prejudicada Pela arbitragem Já foi prejudicada Com um minuto de jogo Com um gol de júnior E agora O árbitro central Emerson A gente salvador Faz uma lambança dessa Faz uma vergonha dessa Aqui no estádio Antônio Serra Em concessão da feira Arbitragem caseira Viu E vem a seleção de concessão da feira Júnior é todo grandão Júnior é todo grandão E o Técio foi lá E jogou ele no chão Deu um ia Ah não foi UFC E agora tem ali chapinha amarela Para o Técio O árbitro está ali conversando com o Júnior Técio Recebeu chapinha amarela Amarela Chapinha amarela Vamos aguardar ali Vai o massagista Caiu Porque tem um jogador De concessão A gente sabe como é que funciona Verdade 49 Pode ser talvez O último lance Desse primeiro tempo É falta E é falta Perigosíssima Para a seleção de cachoeira Que está atrás do marcador E está com um jogador a menos Pode ser uma falta boa Viu Felipe Wanderson Não Gordo na verdade Gordo para Esse aí é especialista Em bola parada Gordo para a cobrança E o goleiro Contra o sol né Tomando uma Falta para a cachoeira Momento de expectativa Gordo Camisa 2 Para a cobrança Será que vai bater direto Será que vai jogar Na cabeça de alguém Alguém vai empurrar Para o fundo da rede Vamos chegando ao final Do primeiro tempo Cachoeira perdendo por 1 a 0 Com um jogador a menos Gordo para a cobrança Pelo lado esquerdo Na entrada da grande área Na linha do lado esquerdo Da grande área Três jogadores na barreira Três homens na barreira Autorita com o cara De que vai bater direto Viu Atenção Partiu Gordo Bateu Desvio Na barreira A bola volta Cachoeira tenta pegar A sobra Vai ficar ali na dividida Dá um chutão E a bola Resvala Espirra Quando apita o árbitro Fim de primeiro tempo No Antônio Serra Aos 50 minutos Zero para a cachoeira Um para a Conceição Um para a Conceição Zero para a cachoeira Gol de Matheus Aos 30 da etapa Inicial Duda Costa Aqui o Tino Baiano Começando no selecionário Cachoeirano E o jogo Esses 45 minutos Tino A gente agradece a Deus Por uma oportunidade De estar jogando mais um interno De estar jogando na seleção De ponta Felizmente a gente tomou um gol Ali No erro nosso Mas eu creio que O jogo está bastante nivelado Só falta a gente ter Mais um pouco de personalidade Que nós temos uma grande equipe Apesar da expulsão de Uri Eu tenho certeza Que a gente vai voltar focado No segundo tempo Para a gente poder empatar E sair daí com o triunfo Aí as palavras do Tino Baiano Acertou ali o chute O goleiro defendeu E durante os 45 minutos Cachoeira 20 minutos Estava bem no jogo Mas nas falhas O time Começou a Ter problemas na defesa Iniciamos bem a partida Como você frisou Os primeiros 20 Entre 20 e 22 Mas aí Os caras Vêm minando a gente Chegando mais em falta Próximo da área O Bandeira E o árbitro Também eu conheço Conhece água E fica marcando Todas faltas Não pode tocar Parece até que é de manteiga E daí eles foram minando a gente Em bola aérea Bola aérea 3, 4, 5 Bola aérea Até que nenhum mole ali Erro de posicionamento Ou sei lá Quem estava com o cara Não subiu Infelizmente tomamos o gol Mas agora Vê o que o professor Jorge tem Para falar com a gente Tinha para acertar o time Para a gente tentar Empatar o jogo E quem sabe até virar E em relação ao chute ali Tentei surpreender ele Mas está aventando muito Daquele lado ali Aí as palavras do Van Rádio Web Olha a peditinga Falar aqui Sobre alguém jogador Aqui A galera foi me descantar É Rapaz Vou ver se eu dou um pique aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bateu Outro do gol No Inter Municipal No Clássico 1, 0 gol de cabeça No cantinho Do goleiro O goleiro ficou parado Daria uma bela foto Aqui o Matheus Atacante de Conceição Achou a oportunidade E foi lá E fez o primeiro gol De Conceição Primeiramente Boa tarde Pude ser feliz ali No posto que eu estive ali De fazer o gol Eu tive um ação Que o Barulho defendeu Mas O Rambuco só ali Eu consegui Uma equipe Essa aí 1, 0 no placar Para a gente E o time De Conceição Bem centrado O Eduardo Bahia Vem fazer um trabalho bom Sim, sim O professor é positivo ali A gente veio trabalhando Essa semana Para poder trabalhar bem No jogo Ele passou já O trabalho A gente Desculpeu E agora é trabalhar Para voltar a segunda O tempo é mais forte E sair com o retorno positivo Só agradecer mesmo Aí o intervalo Valeu Matheus Falando com a Rádio Web Olha a Pititinga Aqui No Antônio Serra Cachoeira Começa perdendo Neste primeiro tempo Mas tem um segundo tempo Todo Para tentar Alguma coisa aqui É com você Felipe Moreira Beleza Com oferecimento Dizem News De segunda A sábado Com Ivanildo Paulo As principais informações Do mundo do esporte No esporte Não passa bola Na verdade Mas tem um pouquinho De esporte também Mas Cachoeira São Félix Principais informações De política Tudo Cultura Tudo que você imaginar Tem no Dizem News Com a gente também McTube Restaurante O sabor da comida caseira CNN Anete O seu provedor de internet Suporte pela cidade Santa Casa de São Félix Clube do Ouvinte Olha a Pititinga Também conosco O Cindy Ferro Em prol das causas Dos ferroviários Fim de primeiro tempo 1 a 0 Para a seleção De Conceição da Feira O gol foi marcado Pelo jogador Matheus Aos 29 Da etapa Inicial E agora Vamos aos comentários Do professor Roberto Araquem Desses primeiros 49 minutos Cachoeira Com um jogador Com um jogador a menos E um a zero Negativo Contra ela Beleza vocês que estão Nos ouvindo E também Não sei como Vão estar nos assistindo Nesse intervalo De primeiro tempo Entre os selecionados De Conceição da Feira e Cachoeira Aqui no Estádio Antônio Serra Uma tarde Muito bonita De sol Um público Maravilhoso Aqui no Estádio Antônio Serra E um jogo Interessante Um jogo Em que As duas seleções Se propõe A vencer Porém O time O selecionado De Cachoeira Tive que mudar Aqui o posicionamento Mas enfim Porém O selecionado Cachoeirano Ele encontra Muitas dificuldades De articulação De jogadas Com o seu jogador De meio campo E além Dessa dificuldade De articulação De criação Enfrenta problemas No sistema Defensivo Na marcação O meio campo De Cachoeira Não marca Não marca Cachoeira Com essa formação A gente já tinha Observado isso Em uma das Noites Lá no programa Passa a Bola A gente falava Que O selecionado Cachoeirano Com essa formação Com o Tino E Noé Iria depender Muito dos dois Homens de marcação Dos volantes E que os laterais Eles não poderiam Estar subindo Isso a gente já Falou anteriormente E hoje Um fator Complicador Não é nem A questão Dos homens De articulação Que são Noé E Tino Virem marcar Cachoeira está sofrendo Com os homens De marcação Inclusive Para esse Segundo tempo Já perdeu um Infelizmente O Wanderson E o Yuri Não deram Conta Da marcação E das coberturas Sobre os laterais Do selecionado Cachoeirano E com isso Fez com que O selecionado De Conceição Da Feira Tivesse muita Facilidade Pelos lados Principalmente Pelo lado direito De ataque E esquerdo Da defesa De Cachoeira O lateral Wanderson Sofreu uma carga Muito grande Não tinha Cobertura Micael Quando saia Tinha que fazer A falta E Conceição Achou o caminho Das suas principais Jogadas Pelo lado direito Do seu ataque Mas um jogo Que começou Muito bem Para Cachoeira O time de Cachoeira Impôs Logo A sua forma De jogar Logo no início Do jogo Chegou ao gol Um gol Anulado Pela arbitragem E a gente não entende Qual foi o motivo Da anulação Do gol Mas Cachoeira Fez esse gol Foi anulado E conseguia ainda Articular jogadas Principalmente Contínuo E não é A partir dos Dez minutos Diferentemente Do que até Van falou Na entrevista Dez minutos Foi só Que Cachoeira Jogou Conceição Tomou posse Do jogo Tomou uma posse De bola O meio campo De Conceição Conseguiu Se articular Melhor As saídas De Técio Com a bola E desse menino Do camiseta Número 20 O Iguinho É o principal Articulador O homem do movimento E ninguém De Cachoeira Acertou essa marcação Iguinho jogou livre Partia para cima Com muita habilidade Municiava Principalmente O lateral direito O Marlon Ou lateral direito Que é o O Lodum E vez por outra O atacante Iago Também caía Por esse lado Fazendo com que Conceição Tivesse Mais perigo Com bolas alçadas A área Com lançamentos De velocidade E cruzamentos Para a chegada De Mateus Que é o centroavante Perigoso E também Do Breno Camiseta número 10 Insistiu Tanto Que Aos 25 26 minutos De jogo Uma falta Aqui na lateral Direita Do ataque De Conceição Foi cobrada O selecionado De Cachoeira Parou Para ver a banda Passar Ninguém Marcou Ninguém O centroavante Mateus Mateus Se assustou Até com a bola Tanto que Deu um toque Bem devagar A bola entrou No canto Do goleiro Felipe Fazendo Conceição 1x0 E aí dava Tranquilidade A equipe Da casa Que Já tinha Um domínio Territorial Passou Até o domínio Das principais Ações Transformando O nosso goleiro O goleiro Felipe Na principal Peça da partida Pelo selecionado Cachoeirano Felipe foi Nesse primeiro Tempo O principal Homem Do selecionado Cachoeirano Cachoeira Não se articulou Não conseguia Fazer a ultrapassagem Com os dois laterais Muita deficiência Principalmente Do lado direito O lado esquerdo Não acontece nada Tanto é que Houve a inversão De Pelezinho Com o Noé Noé passou A estar Mais no espaço Aqui pelo lado esquerdo Do campo Pelezinho foi Para o lado direito Mas Não funcionou A bola Chegava Até O jogador Tino Baiano Que a partir daí Era engolido Pelo meio campo De Conceição da Feira Que marca duro Marca forte Marca como deve-se marcar Um selecionado Do Intermunicipal E principalmente Jogando em seus domínios É um time Que vai para cima Que não tem medo Da dividida E Que Propõe o jogo Nesse primeiro tempo Que vimos daqui Foi uma seleção Com vontade de jogar E a outra Vem da banda passar Assistindo A outro time jogar Infelizmente O torcedor cachoeirano Foi isso Que nós percebemos Aqui no estádio Antônio Serra Tem condição De buscar o resultado Tem O selecionado De Conceição Não é Essa sumidade toda Não é um time Melhor do que o de Cachoeira Mesmo tendo Um homem a mais O time de Cachoeira Tem jogadores Tecnicamente Que são melhores E podem superar Esse momento De estar com um homem A menos Se botar vontade O que nós não vimos Aqui Cachoeira não ganha Uma dividida O time de Cachoeira Deixa para fazer as faltas Todas próximas Da área Não adianta A sua marcação É um time Que espera O movimento Da outra equipe Para poder jogar E infelizmente É sufocada Quando tenta Partir Do seu Meio campo E parte Intermediária Para o ataque Tanto é Que o pobre Do centroavante Junho Pouco participou Do jogo Que a bola não chega Mas não chega Por quê? Porque os jogadores De Conceição da Feira Marcam E marcam Muito bem Segundo tempo De jogo O que se espera De Cachoeira Uma maior movimentação Dos jogadores Do meio campo Do selecionado Cachoeirano Uma articulação Melhor E Uma presença Maior Do meio campo Cachoeirano Cachoeira Que já Entra em campo Me parece Com algumas Modificações Dois jogadores Estão ali Para entrar Aí só com Duda Para ver Porque aqui Está meio distante E a gente Também ainda Não está Familiarizado Com esses jogadores Cachoeira Tem que vir Buscar o Resultado Mesmo com Um homem a menos Partir para cima De Conceição Para poder Pelo menos Conseguir um empate Aqui no estádio Antônio Serra Felipe Moreira Está aí A participação Do nosso amigo Professor Roberto Roberto Araken Agora sim Com o retorno Tudo ok Parece Duda Costa Que vamos ter Algumas Eu falo algumas Porque eu estou vendo Mais de um Jogador ali Na beira do gramado Para entrar Na seleção Cachoeirana E da mesma forma Não sei se há Ou vai haver Nesse momento Substituição Na seleção De Conceição Mas A prioridade é sua Aí embaixo Duda Costa Beleza Daqui a pouco Duda Costa Traz para a gente As informações Estou aqui Ajeitando Aqui Organizando Aqui Os detalhes Então troca Troca No time De Cachoeira Viu Vandevart Sete Saindo Entrando Dezessete Jonatas Ou treze Jonatas Que é de Orolândia Mandar um abraço A galera Na pinguela Que está ligadinha Na rádio web Olha a pititiga Também O Vanderson Lateral Esquerdo Que Muita gente Veio a criticar Ramon Dezessete No time De Cachoeira São as mudanças Só bem aqui Do treinador Jorge Com a expulsão Do Yuri Essas mudanças Aí é para o time Tentar alguma coisa No segundo tempo Com certeza Duda É O apanhado Gordo Para Mais uma compactação Na marcação E a gente ficou Muito desprotegido Os caras toda hora Pegando a bola No meio ali Teve duas finalizações E eu cantei o pirro Também do gol Muito lerdo No fundo Tem que ser um contra um E a gente A Copa tomando um gol O apanhado ainda está barato Porque se for a lógica Do jogo A gente está tomando os três Tudo que vacila Um olha para a cara do outro Não fala Time parecendo de criança Mas agora Segundo tempo Depois dessa ideia aqui Agora a gente vai entrar melhor E a gente vai conseguir Esse empate É essa vitória Aí as palavras do treinador Jorge Rádio web Olha a pititiga Alô Eduardo Tioinha Tem uma galera boa aqui Viu A turma boa Opa A gente vai vir Olha a pitiga E quase eu caio Tio Filipinho está aqui Filipinho está aqui no banco Com a galera Deixa eu saber aqui Daqui a pouquinho O pessoal de Conceição O ato Está aqui já chamando O pessoal Para o jogo Mas ainda estão lá No partiário Beleza A ponto de curiosidade O jogo do outro Ou seja É outra partida Deste grupo Que nos interessa Diretamente Sabara e Santo Amaro Estão se enfrentando Lá em Santo Amaro O jogo está no intervalo Está para começar O segundo tempo 2x0 para Santo Amaro É o placar parcial É o resultado parcial Dessa partida 2x0 para a seleção De Santo Amaro Jogando em casa Santo Amaro É a próxima seleção Que Cachoeira vai enfrentar No dia Dia 6 Cachoeira e Santo Amaro Aqui no 25 Ou seja lá No 25 de junho Em Cachoeira Depois Cachoeira e Salbara No 25 de junho Dia 13 Depois teremos Salbara e Cachoeira Lá em Salbara No dia 20 No dia 27 Santo Amaro E Cachoeira Lá em Santo Amaro E no dia 3 Dos 9 Já dos 9 Vamos ter Cachoeira e Conceição Encerrando esta Primeira fase Nessa situação Da Felipe Moreira Sim Aqui com o treinador Eduardo Bahia É muito conhecido Profissionalmente Pelo trabalho belíssimo Que ele fazia Também da área De educação física Mas hoje é treinador É da Bahia Rádio Web Olha Enfrentando Cachoeira Oito títulos O clássico Aqui Os primeiros Mais Algumas falas de Cachoeira Conceição da feira Tentando mudar Algumas coisas Também É como você falou São oito títulos Tem uma grande Controteca Um treinador Baita treinador Que é a Geórgia Dispensa comentário O cara jogou muita bola E como treinador Tá na carreira Aí numa sequência Aí boa A gente tá enfrentando Cachoeira Que é uma ótima seleção E Que nosso grupo É um grupo muito forte Eu costumo dizer Que dizem que é o grupo Da morte Na verdade Na verdade é o grupo Que vai sair o campeão No intermunicipal Tá aqui E essa vitória Nesse primeiro tempo Não Primeiro tempo Foi um bom jogo Jogo equilibrado E futebol é isso meu Intermunicipal é isso aí Tá gostoso O campeonato intermunicipal Pra mim é o melhor Campeonato da Bahia Melhor competição da Bahia E é um jogo Um jogão O melhor jogo da rodada É o nosso Cachoeira e com a santa feira Aí a palavra do Eduardo Tem tido no assunto E mostrou pra gente Eu queria mandar um abraço A Thiago também O preparador físico Da galera De Conceição Rádio Web Olha a Piditinga Vai começar o segundo tempo E a bola vai rolar E quem vai narrar ele Felipe Moreira Beleza Vai começar o segundo tempo Conceição da Feira Vai sair com a bola Ataca neste segundo tempo Para o gol A minha esquerda Se fosse no 25 de junho Seria para o gol Da entrada E Cachoeira Nesse segundo tempo Espalhado A minha esquerda Ataca se fosse no 25 de junho Para o gol Do Kakendi Ou seja O gol A minha direita À direita Das cabines de rádio Cachoeira Perde por 1 a 0 Conceição vence Gol de Matheus Cachoeira está com um jogador A menos também Teve duas substituições Entraram Ramon e Jonatas Saíram Vanderson Ivan Dervar O lateral esquerdo E o meio campista Beleza Mexe na bola Seleção de Conceição Agora está na hora O apito soou E a bola rolou Começa o segundo tempo Começa a segunda etapa Aqui no estádio municipal Antônio Alves Serra Antônio Serra Em Conceição da Feira Para você ligado com a gente E a bola já fica dominada Com o goleiro Da Seleção de Cachoeira A bola recuada Ele dá um chutão Lá para o ataque A bola fica dominada Aqui com o Noé Noé domina pelo lado esquerdo De defesa Ele escapa muito bem Na marcação Toca a bola mais para trás Devolução Aqui do lado do canhoto Tenta vir a trama Da Seleção Cachoeirana Mas o zagueiro De Conceição Mandou a bola para fora É só arremesso manual Para a Cachoeira Já vai fazer a cobrança Cobrou lá Para o Pelezinho O Pelezinho não conseguiu fazer A finalização Nem o cruzamento A bola sobra aqui Com o Conceição Pelo lado direito Tentativa do passe Em busca Ali do Iago O Iago não conseguiu dominar Porque fica melhor Para a Zaga de Cachoeira Que toca a bola Para o Noé Noé dominou Lá do canhoto de ataque Acaba perdendo a bola É ali o para o No camisa número 8 Emerson Fica uma disputa danada Ali na linha lateral E é só arremesso A falta A falta No camisa 8 Emerson De Conceição da Feira Comecinho de jogo Mandar um abraço aí A turma na pinguela Murutuba Formiga Tupim Todo mundo Ligado na rádio web Olha a peditinga Show de bola É o campeonato intermunicipal Para você ligado Para você ligado Aqui com a gente Semana que vem Cachoeira e Santo Amaro Em Cachoeira E depois Cachoeira e Salvar Em Cachoeira também Cachoeira tem dois jogos Dentro de seus domínios Os dois próximos Finais de semana Vão ser os dois próximos jogos Que Cachoeira vai ter Em seus domínios Além claro Do jogo de volta Contra Conceição Mas isso aí vai acontecer Só no mês nove E aqui tenta vir A seleção De Conceição da Feira Cunhago Pelo lado direito Tabelinha Impedido Não está valendo nada O instrumento Do bandeirinha Já estava levantado Duda Marcou Levantou seu bastão Impedimento Do ataque Do ataque De Conceição da Feira 1x0 Começou no segundo tempo Cachoeira tem mudança No time Para tentar Algo de bom Nesse segundo tempo Para tentar E lembrando Que está com um jogador A menos Olha o Pelezinho Não consegue dominar A bola fica com marrom Para Conceição da Feira Ele dá um chutão Mas acabou sendo Uma pichotada ali Do zagueiro Fubat A bola sobra Com o Cachoeira Pelo lado direito Parou 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 Pé alto Do Fubat Você pega no rosto É um adeus Jonathan Mandou parar Mandou voltar ali Fubat Levantou o pé E o Hábito Já conversou com ele Não levante o pé Porque é pauta É rapaz E é com o Pelezinho Pelezinho Baixinho Fubat alto Com oferecimento Do Dizem News De segunda sábado Também com a gente Restaurante Maktube Já foi cobrado Recupera Conceição Mas o passe foi errado A torcida volta a cantar Bola dominada aqui com o Rony Ele toca no seu companheiro Que é o Mikael Mikael dominando o campo defensivo Da seleção Cachoeirana A bola tocada aqui Mais pra trás Cachoeira toca a bola No seu campo de defesa Troca figurinhas Tenta avançar Perde por 1x0 Está com um jogador a menos também O Yuri foi expulso No finalzinho do primeiro tempo Tenta vir A seleção Cachoeirana Ali Bola tocada do lado direito Vamos chegando A 3 minutos Olha a bola tocada Aqui para o Jonathan Tentou o passe pelo lado direito Perdeu a bola Recupera ali o Breno Para a seleção de Conceição Mas tocou errado A bola volta com a seleção Cachoeirana Parou A falta já cobrado Já cobrado A bola dominada para o Gordo Gordo de primeira Tocou pelo Jonathan Jonathan tentou o passe Para o Pelezinho Pelezinho domina Lá do direito de ataque Ele toca a bola por dentro Para o Noé Noé na perna canhota Acionou Tino Baiano Tino Baiano Pelo corredor central Perde a bola Recupera a Conceição Aciona o contra-ataque Mas não deu certo Porque o Pezinho salvador Da zaga de Cachoeira Cortou Tino Baiano Toca a bola Ela foi devolvida para ele Para o Tino Baiano Agora o toque errado Recupera a bola A Conceição da Feira E pode puxar um ataque Bola tocada aqui do lado esquerdo Para o Breno Que deu assistência No primeiro gol Tocou para o Matheus Que fez o gol No primeiro tempo Mas chega na proteção A zaga da seleção Cachoeirana Ali Próximo A linha de fundo Dá um chute de qualquer jeito Para tentar afastar o perigo E na volta Falta de Iaguinho Vai pintar a chapinha amarela Viu? Isso Deixou Tino Baiano No chão Chapinha amarela Para o Iaguinho Número 20 De Conceição da Feira Conceição da Feira Vencendo por o Com oferecimento Do Cid Ferro Também com a gente Clube do Ouvinte Hora Pistinga Santa Casa De Misericórdia Direção Féria Cênia NET Restaurante Mactube Também com a gente O Dizem News Essas Esses são os nossos A galera que acompanha Que fortalece conosco Aqui na nossa TV E Rádio Web Olha a Pistinga E depois Dessa descida de Cachoeira A gente vai girar Para você com as informações Tenta ver a seleção Cachoeirana Lançamento Para o Perezinho Vai sair na cara do gol Olha o gol Dividiu Com o goleiro Olha Parou 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 Aí Duda Parou Lance aqui O Jogador Pelezinho O goleiro de Ceng Chegou dividido Com ele O Dida E a bola Sobrou com o Dida Mas foi um ataque Que deu certo Lá vem Conceição Para o ataque E a gente vai girar Quase informações Para te deixar atualizado Alô torcedor Para você que está chegando agora Fique sabendo Fique ligadinho No tempo No tempo e no placar Rádio Web Olha a pititiga Dizem Antônio Serra Conceição Tempo do jogo Vamos chegando a seis Seis minutos do Placar Do jogo Segundo tempo Segundo tempo Conceição da Feira Tem um gol de Matheus Cachoeira Ainda nada Essa transmissão Tem um oferecimento De Clínica Integral Fision Olha a seleção Cachoeirana Chegando pelo lado Esquerdo Perde a bola Rapaz Recupera a seleção De Conceição da Feira Tentando chegar pelo lado Direito Lançamento Lá para o Iago A bola fica dominada Com a zaga Da seleção de Cachoeira Que conseguiu cortar Cubicaio toca a bola A frente E pelo lado do Canhoto Ramon tenta Recuperar Tenta sair Mas um bate Rebate uma saída De bola Que está complicada Olha a Conceição da Feira Meu Deus Vai sair na cara Do gol Meu Deus Esse meu Deus Foi de espanto Com a lambança Da zaga Cachoeirana Gol De Conceição da Feira Meu Deus Do céu Duda Costa É rapaz Esse bate Rebate Conceição da Feira A defesa vacilou Mikael não cortou a bola Deu uma pisotada Rapaz Que situação E o Tom Mais uma vez Da camisa 8 Emerson Foi Fez o gol 2 Agora tá sim Tomou outro sapeca Cachoeira Cachoeira 2 a 0 Conceição da Feira Aqui Antônio Serra Pois é rapaz Professor Roberto Araquei 2 a 0 Na narração Vocês disseram Uma quixotada A jogada Começou errado Com o lateral esquerdo Passou a bola errada Para o zagueiro Mikael Que tentou Driblar Perdeu E a bola E a bola foi lançada E Felezio Foi agarrado Por trás E a arbitragem Não marcou nada Mas é isso mesmo Intermunicipal E vamos pro jogo Esse é o campeonato Intermunicipal De futebol Amador 2023 Cachoeira Perde por 2 a 0 É rapaz Ô Duda Eu tive a impressão De quem fez o gol Foi o Higuinho Não Camisa 20 É o Higuinho Tá levantando o braço Mas o Emerson Também Eu acho que Na verdade O Emerson Deu o passe Beleza 2 a 0 Para a Conceição Vamos chegando A 9 minutos Da etapa Complementada Do segundo tempo Cachoeira tomando 2 a 0 E com um jogador a menos O Yuri Foi expulso Ainda no primeiro tempo E lá em Santo Amaro Segue Santo Amaro 2 Salvar a 0 O jogo tá com 6 minutos E aqui vem a seleção Cachoeirana Tocando bola no campo Defensivo É rapaz O negócio tá Entrando água Tentativa do passe A frente Recupera Sai jogando Ali de qualquer jeito E agora A torcida de Conceição Faz uma festa Olha o Jonathan Dominando A bola para o Júnior Parou Alta Falta Já foi cobrado Já foi cobrado Gordo Agora tem que recuar Tá um negócio apertado Danado Ele toca A bola para o seu companheiro De zaga E aqui tenta sair jogando A seleção de Cachoeira Tá encurralada Tá com dificuldade Tenta agora no chutão A bola passa pelo zagueiro Mas vai sair Não tinha como chegar O Lezinho virou Para ele receber a bola O cara lançou Para a Jonatas Aí Jonatas Só amanhã você pega Ô Rony Assim não gera Continua o placar aqui Virou né 2x0 Do chafia para a galera Aí em Cachoeira Ano passado A seleção de Cachoeira Estreou tomando 2x0 Também para Santo Amaro Outro jogo fora de casa Olha o Iguinho Troca de passes Envolvente de Conceição Misericórdia Se a bola não sai Na linha de fundo Eu tinha até medo Porque tinha 2 entrando de cara Com o zagueiro sordo Da Costa É Tá deixando de fazer o que quer Iguinho domina a bola Para aqui Para ali Olha o Lodun correndo Iago correndo Ó Que isso A gente sabe né Que 15 dias de treinamento Não vai Mas como o Gordo falou Que tem um time Que todo mundo se conhece Mas desse jeito Não está ninguém conhecendo Olha o Noé Dominando para a seleção Cachoeirana Depois dessa descida A gente gira Ele toca a bola Para o Jonathan Tenta passar por 2 Aí você não vai conseguir Meu irmão Sinto muito lhe informar É lateral Que favorece a seleção Cachoeirana Ele toca a bola Para o Pérezinho Na quina da grande Gira pelo lado direito O Pérezinho faz o drible Toca a bola para o Noé Noé protege Procura a opção de jogada Tá difícil Na canhotinha do Noé Ele toca a bola rasteirinha Tira o Baiano De primeira Lado esquerdo Tenta vir a seleção Cachoeirana Lançamento lá Para a entrada da grande Fica um bate Rebate danado E a bola fica com o Conceição E a prestação Tu pedindo a bola Com oferecimento do Dizem News Maktube Restaurante Cênia Net A gente vai gerar Quase informações Para se deixar atualizado Aqui no Rádio Web Olha a pitiga Dizem É escanteio Antônio Serra Conceição da Feira Tempo do jogo Eu tenho 11 11 minutos do Placar Do jogo Segundo tempo Conceição da Feira Tem dois Cachoeira Zero Mas tem um escanteio Escanteio sim Essa transmissão Tem um oferecimento De Clínica Integral Fision Cachoeira teve um escanteio Mas foi mesmo que nada Bola direto Para fora Sem perigo Passou raspando O goleiro Dida Salsa E bateu na trave O placar Aqui no Antônio Serra É 2 a 0 Para Conceição da Feira Cachoeira Perdeu o jogador Yuri E está com dificuldade No setor de meio campo De defesa No setor de marcação Olha Conceição da Feira O Holodun Tentou um passe lá Mas já havia A marcação De impedimento Professor Vamos chegando aí A 12 minutos 2 a 0 2 a 0 Cachoeira tenta Esboça Alguma reação Alguns jogadores Parece que acordaram Mesmo tarde Mas estamos acordando Para o jogo Essa presença De gordo No meio campo Dá mais força O problema é que Ele sozinho Não consegue marcar A gente vê Uma disposição maior Do time de Cachoeira Que tenta Principalmente Pelo lado direito Mas está faltando Um pouquinho De qualidade Desses jogadores Já vai Cachoeira Aí Felipe Tenta vir A seleção Cachoeira Pelo lado esquerdo Linha de fundo Conseguiu ali O Ramon Uma boa trama Preparou O cruzamento Lá para a grande área A bola resvalou Ali na zaga Da seleção de Conceição E sobra para o contra-ataque Da seleção de Conceição Tenta vir Mas chega muito bem Gordo Na marcação Recuperando Toca para o Noé Noé tentou ali O banho de cuia Dominou no peito Misericórdia O que é isso? Não entendi foi nada É um bate Rebate danado Chuta lá Chuta Canela cá Misericórdia Duda Costa Marcou a falta O árbitro marcou a falta Em cima do A falta do Técio Em cima do jogador Noé Na verdade A primeira falta Ele está marcando Está sinalizando ali E tem o jogador Iguinho Acho que o Iguinho está no chão Iguinho está ali Levantaram a perna dele Parece que é de câimbra Iguinho Número 20 2 a 0 Para a Feira É rapaz 2 a 0 Para a Conceição da Feira Um gol no primeiro tempo Outro gol no segundo É o mesmo Ou melhor não Eu ia dizer que era o mesmo placar De Santo Amaro Mas Santo Amaro Acaba de fazer o terceiro gol Santo Amaro 3 Salbar a 0 É o outro jogo da chave Aos 11 minutos Santo Amaro faz 3 a 0 Vai goleando a seleção salvarense Santo Amaro é a próxima adversária De Cachoeira Dentro do estádio 25 de junho E na outra semana Contra a Salbar Diga O jogador Iguinho Vai saindo na maca aqui Mesmo o massagista entrando O Iguinho Número 20 Parece que Vai sair na maca No time de Conceição da Feira Felipe Moreira É rapaz E nesse momento A seleção cachoeirana Aguarda A oportunidade Para fazer a cobrança da falta Tem uma falta ali Com o Noé Tem também ali O Tino Baiano Que jogaram O Tino Baiano Teve destaque Aí na equipe do Cão de Raça E parece que vai cobrar falta aí Né Duda Agora sim O jogador saindo na maca Isso mesmo Iguinho Saiu na maca ali E a falta Ali ele Tino Baiano e Noé Vamos aguardar O goleiro Davi Tá ali Três jogadores em barreira Quatro Iago chegou também Vamos preparar Até a próxima barreira Eu lembro de um gol Que Noé fez assim Lá em São Félix Vim 2019 É É falta Para a seleção Cachoeirana Tino Baiano Com a direita O Noé com a esquerda Momento de expectativa Para cima deles Cachoeira Quatro homens na barreira Quinze minutos Dois a zero Conceição Vai Noé Vai Noé Atenção Bateu Foi um passe Se mais Não entendi Alguém amarelou ele Porque Não entendi Atrapalhou a jogada Bateu Estava adiantado Em relação Jogador de Conceição da Feira E seria uma jogada ensaiada Tomou amarelo Iago Iago tomou Chapinha amarela O número 7 Iago De Conceição da Feira Então volta a tudo Porque a falta agora Que vai ser cobrada O que ele cobrou antes Que virou um passe Lá para o Jonatas Não valeu Mas Vamos lá Momento de expectativa Noé Tino Baiano Ambos posicionados Para a bola Noé com a canhotinha Que a gente já conhece O Tino Baiano Com a perna direita Na primeira vez Que não estava valendo Foi uma jogada ensaiada Eu acredito Que não vá se repetir Eu acho Embora o Jonatas Esteja indo ali Mas o Higuinho Está chegando na dele Falta para Cachoeira Iago retornou Voltou Voltou Iago saiu O Abton não deixou ele entrar não Lá vem Falta para Cachoeira Engoliu Um piruzaço Um tiro para o gol direto Do Tino Baiano Diminui o placarodo Da costa A falta A cobrança de falta Seria o Noé Mas o Ávito Mandou retornar Deu cartão amarelo Para o Iago E A bola Foi para o Tino Baiano Fazer a cobrança Que chutou de fora da área Passou pela barreira Eino Aria E o goleiro Esnem E o goleiro agradeceu Que ele tomou o piru Cucucstone de Dida, Dida tomou o primeiro gol de Cachoeira Tino Baiano fazendo a festa da galera as inflamáveis tá com festa, Cachoeira Cachoeira, Cachoeira era pra fazer ele fez, agora tá feito não há como desfazer a bola foi de encontro com a rede na marca exata de 17 minutos, pra cima deles Cachoeira, vamos empatar esse jogo 2x1 o professor Roberto Araquem com a contribuição do goleiro num momento importante o gol de Cachoeira, tomava o segundo gol logo no início do segundo tempo e consegue ainda dentro do terço desse segundo tempo, com 15, 16 minutos, fazer um gol que dá um alento ao seu torcedor e motiva a equipe que mesmo com um homem a menos, tem um comportamento diferente parece que os jogadores estão entrando mais aguerrido esperar um pouco mais pra ver como vai se portar o selecionado de Conceição que tem ido pra frente é, a galera tá aqui reclamando que existiu o pênalti mas não foi não ele fez uma dança do Chaco foi mal oh meu Deus do céu é cada um, viu 2x1 para a seleção de Conceição Conceição abriu 2x0 Cachoeira diminuiu o goleiro Dida né, engoliu um frango aí e vem chegando lançamento esticado lá para o Pelezinho será que alcança? Pelezinho contra o Holodum Pelezinho pelo lado esquerdo é escanteio 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 não, na verdade é lateral lateral próximo ao escanteio né, por isso que teve essa impressão é Ramon 17 fazendo a cobrança Ramon para a cobrança 17 atenção Cachoeira vai perdendo por 2x1 tá com um jogador a menos e cresce no jogo tem que aproveitar esse momento vamos chegando a 19 minutos do segundo tempo galera Tino Baiano fez o gol 1 de Cachoeira 1 para Cachoeira 2 para Conceição agora sim é escanteio quem sabe desse escanteio escanteio sim Tino Baiano vamos pra cima deles Cachoeira vamos pra cima deles alguém cabeceia aí oh zagueiro Micael alguém pelo amor de Deus olha o levantamento subiu a zaga cortou a bola volta com a seleção cachoeirana pega a sobra e consegue ganhar ganhou o Ramon mas perdeu na sequência agora o 1 contra 1 misericórdia vai sair na cara do gol jogador do Conceição divide o goleiro saiu tá sem goleiro o gol tá aberto olha o chute de cobertura a bola vai pra fora do da costa e detalhe o hábito não marcou a falta poderia ser a falta marcada no jogador no camisa 4 né não na verdade o Jonatas 13 na cobertura ele sofreu a falta e o hábito não marcou mas lá vai Cachoeira vem Cachoeira lançamento em busca do Pelezinho mas ficou com a zaga de Conceição da Feira com oferecimento do Dizem News Maktube restaurante também conosco CN Anete Santa Casa de São Félix Clube do Ouvinte Cinde Ferro depois dessa descida de Cachoeira a gente gira aí vamos girar agora aproveitar a falta Taquino Rádio Web Dizem Antônio Serra Conceição da Feira Tempo do jogo 20 minutos de bola rolando no segundo tempo placar do jogo Conceição da Feira Conceição da Feira tem dois Cachoeira tem um de Tino Baiano essa transmissão tem um oferecimento de restaurante Maktube Miguinho saindo Rádio Web olha a Pititiga para a entrada do 15 né o Vitinho me parece né Vitinho ele mesmo número 15 Vitinho que jogou no Bangu né isso foi artilheiro do Bangu inclusive quantos gols 3 foi o jogador que mais fez gols é artilheiro você é miserável viu olha a Cachoeira chegando com o Jonathan Jonathan domina pelo lado direito dá um tapa na frente mas a bola escapou do domínio dele e vai saindo em arremesso ele marcou gol até na semifinal inclusive né naquele empate contra o Palmeiras mas foi para os pênaltis e o Palmeiras conseguiu aí a classificação botaram a bola no céu um abraço a galera na rua da Feira Cucuí de cima Cucuí de baixo Matinha e Avenida São Diogo a bola saiu viu o árbitro a bola saiu viu meu querido marcou marcou sim agora a arbitragem marcou ali o Romário de Castro Alves o assistente dois já marcou e lá vai Tino Baiano Tino Baiano fez uma fita fez uma graça tá gostando do jogo mas passar por três fica complicado alguém precisa da opção ele foi obrigado ali a jogar na verdade obrigada não porque o jogador chegou dividindo a bola esbarrou ali saiu ela arremessa o manual e ele tá chamando pro jogo vamos pro jogo vamos pro jogo vamos pro jogo Cachoeira 22 minutos tempo dá vamos lá pelo menos pra empatar o jogo chegando pelo lado esquerdo aqui a seleção Cachoeirana procura a melhor opção de jogada agora recua recua no sistema defensivo na zaga Cachoeirana 22 minutos e 30 desde o segundo tempo bola tocada para o Jonathan pelo lado direito para a seleção Cachoeirana Conceição 2 Cachoeira 1 Conceição 2 Cachoeira 1 olha o Noé ele vem dominando pelo lado direito na perna canhota fez a finta o cara tem muita habilidade calçado sempre muito procurado e Técio número 5 botou a perninha lá no Noé depois de tomar o drible não vem aquele dor aí pronto o Técio disse fique e é falta perigosa que o goleiro já tomou um peru pode tomar outro é rapaz um abraço a todos vocês aqui de Conceição da Feira se não está indo pelas investidas de toque de bola tem que ir na bola parada é uma opção vamos lá vamos tentar fazer esse gol é falta para Cachoeira pelo lado direito é de longe dois homens da barreira vai Tino Baiano para a cobrança ele vai fazer o levantamento para a grande área atenção falta para Cachoeira levantamento bola viajou o goleiro saiu deu um soco a bola está viva subiu a zaga de Conceição mas cortou mal a bola voltou com Cachoeira bola batida desviou na zaga vai sobrar com o goleiro que fica com ela e agora faz aquela joga se joga cai no chão aquela ceninha não é Edu da Costa é o goleiro parece que está passando mal e pisou em falso pisou em falso o goleiro Dida parece que torceu ali na hora que a bola subiu que ele foi acompanhar que normalmente é sempre assim quando o goleiro pega e tal cai no chão pode ser que dessa vez realmente ele tenha até se machucado esperamos que não mas é algo de praxe que a gente sabe que geralmente acontece pelos goleiros principalmente aqui no futebol brasileiro com oferecimento do Dizem New de segunda a sábado com o Ivânio do Paulo também com a gente o restaurante Maktube o sabor a comida caseira Sênia Net o seu provedor de internet Santa Casa da Misericórdia de São Félix também com a gente o clube do ouvinte olha pititinga seja um ouvinte parceiro também conosco Sid Ferro em prol das causas dos ferroviários esse é o campeonato intermunicipal e você que chegou agora que acabou de se conectar com a gente fique sabendo fique ligadinho no tempo e no placar Antônio Serra Conceição da Feira tempo do jogo vinte e cinco vamos chegando a vinte e cinco minutos de bola rolando segundo tempo placar do jogo Conceição da Feira tem dois Cachoeira tem um essa transmissão tem um oferecimento de Cindy Ferro o da Costa tem substituição aí daqui a pouco você informa enquanto isso o professor Roberto Araquei vinte e cinco minutos de cachoeira melhorou no segundo tempo mesmo sofrendo aquele segundo gol no início o time que está mostrando uma reação pelo menos tem mais vontade do que o time apresentou no primeiro tempo está bem distribuído na marcação gordo sozinho tomando conta do meio campo uma participação mais efetiva de time no baiano muito melhor do que o primeiro tempo e Noé tem contribuído sim na articulação Cachoeira faz mudanças agora tira tira quem aí do da Costa é saiu o Ramon que entrou agora há pouco tem vinte e cinco minutos de jogo no segundo tempo ele entrou né aí já saiu o Ramon dezessete entrando Vinícius camisa vinte e um Pelezinho vai jogar mais recuado e o Ramon mais na frente a ideia do jogo foi a única alteração isso mesmo Vinícius camisa vinte e um portanto entrando agora nesse momento e aqui vem a seleção de concessão da feira pelo lado esquerdo tenta tocar a bola para o Breno Breno bateu ali no Noé a bola sobrou ali na dividida Noé deu um pezinho Salvador driblou muito bem o primeiro driblou o segundo o cara é barril dobrado ele toca a bola do lado esquerdo para o Pelezinho ele dominando o peito vem chegando a seleção cachorando pelo lado do canhoto eita quase tomou uma tabaquinha ali hein Duda é tomou uma tabaquinha o Emerson vai tomar chapinha amarela deixou o cotovelo o árbitro disse que não é número oito em cima do Pelezinho bateu no rosto do Pelezinho Pelezinho tá ali pé de água pé de água agora aqui pelo setor direito pelo setor direito Pelezinho parece que o Pelé viu o eterno eterno rei rei Pelé Pelezinho é falta para a seleção de Cachoeira mas é de muito longe porém quem disse que não pode levar perigo é isso que a gente espera Cachoeira tem uma chance quem sabe de empatar a partida na primeira foi numa bola parada na segunda quem sabe é a possibilidade que tá dando mais perigo por enquanto dentro das perspectivas do jogo até então 27 minutos Cachoeira tá com uma menos inclusive atenção falta pelo setor esquerdo levantamento na grande área o desvio vai por cima é rapaz é só tiro de meta né Duda Mikael deixava a bola passar era gol de empate é Mikael e o gordo a bola bateu neles e subiu seria o gol de empate mas Cachoeira tá lutando nesse segundo tempo Cachoeira luta atenta mesmo com um jogador a menos pelo menos empatar esse jogo sai com um pontinho e se entregar com todas as forças para o próximo jogo diante de Santo Amaro dentro dos seus domínios né vai ser a estreia de Cachoeira dentro de casa semana que vem é Salbar acaba de diminuir viu aos 25 minutos da etapa complementar Santo Amaro 3 Salbar a 1 é o outro jogo do nosso grupo e aqui vem chegando Conceição e rapaz na grande área lá do direito cruzamento afasta a saga Cachoeirana a bola volta dominada com a seleção de Conceição tem um jogador no chão mas já havia paralisado justamente essa falta a falta no Tino Baiano o jogador ali Olodum fez a falta o árbitro de cima do lance marcou os dois jogadores estão no chão ali neste momento um ajudando o outro ali para respirar e dar uma tréguazinha no jogo né mas o placar aqui é 2 a 1 Cachoeira perdendo para Conceição da Feira gol de Tino Baiano na cobrança de falta e também o jogador Matheus e Guinho que já saiu do jogo Cachoeira tentava chegar mas o passe foi errado a bola recupera mas Cachoeira consegue recuperar a trama de Conceição bola tocada para o Jonathan ele deu um tapa na frente mas já reclamou de falta o árbitro falou que não houve nada a bola fica com Conceição não houve nada lançamento esticado para o Iago para Conceição Iago domina pelo lado canhoto ele domina chega próximo ali de fundo procura a melhor opção de jogada toca agora no Vitinho Vitinho dominou toca para o Iago mais uma vez é assim que troca passes a seleção de Conceição Breno dominou toca a bola pelo meio recuado aqui no Marlon Marlon recebeu na linha do zero do gramado toca a bola ela passa ali pelo fubate vai sobrar no Sandoval o zagueiro Sandoval abre a bola do lado direito para o Olodum Olodum domina faz o lançamento a bola fica com o Cachoeira mas falhou a zaga falhou a zaga recupera ali o Matheus mas já havia a marcação de falta chapinha amarela de Matheus deixou o braço o Matheus e fez a falta no Pelezinho o Pelezinho falhou mas o Matheus falhou mas ainda que ele deu o tapa tanto que ele pediu desculpa ali e tomou chapinha amarela camisa nove Matheus do selecionado de Conceição o placar aqui dois a um Conceição da Feira vencendo o Cachoeira com o oferecimento do programa Dizem News com o Invarindo Paulo de segunda sábado também com a gente Cindy Ferro o clube do ouvinte Olho Apetitinga Santa Casa do Misericórdia de São Félix restaurante Maktube CN o seu provedor de internet suporte de velocidade ao seu alcance vamos lá com as informações é o Inter Municipal estreando começando aqui no essa transmissão tem o oferecimento de Antônio Serra Conceição da Feira Tempo do jogo 30 minutos de bola rolando no segundo tempo placar do jogo Conceição da Feira dois Matheus Iguinho Cachoeira tem um gol de Chino Baiano e agora Rony tomou chapinha amarela essa transmissão tem o oferecimento de Cindy Ferro tem um jogador aí no chão agora se levantando é o Emerson tomou chapinha amarela o Rony número 3 de Cachoeira depois de fazer a falta um detalhe que o Vinícius patinou aqui no setor direito quando dominou a bola o cara deu uma travada nele que ele caiu e a bola a turma saiu com o jogo mas lá vem Vinícius vem aqui a seleção Cachoeirana tenta vir bola donada com o Vinícius Vinícius toca mais atrás para o gordo ele vem dominando conduzindo ultrapassou a linha divisória do gramado procura a melhor opção de jogada ele teve que tocar aqui do lado esquerdo para o Pelezinho o Pelezinho domina o Jonathan pedido pelo lado direito ele toca mais para trás Cachoeira tenta achar um espaço tenta achar um espaço para empatar o jogo eu acredito na seleção Cachoeirana agora a bola foi tocada errada recupera a seleção de Conceição da Feira o jogo lá em Santo Amaro está movimentado 3x2 agora diminui a seleção de Salvara 3 para Santo Amaro 2 para Salvara o jogo está com 28 minutos do segundo tempo aqui 2x1 para Conceição da Feira Conceição da Feira fez o primeiro gol no primeiro tempo ampliou logo no início da etapa da segunda etapa e Cachoeira diminuiu numa cobrança de falta numa infelicidade do goleiro e aqui vem a seleção Cachoeirana o Pelezinho tentou passar pelo primeiro mas não conseguiu passar pelo segundo a bola volta ali com o Técio na dividida fica um bate e rebate a bola vai saindo a boa é a falta em cima do Emerson saiu 6 Pelezinho é boa bola esqueceu de dar bola e aí não dá né Igor entrando aí em Conceição depois você confirma viu camisa 18 16 não? 16 Igor é porque tá ali sai 6 entra 16 parece que saiu Marlon Marlon beleza beleza passo já já para você aqui 32 minutos para você ligado para você ligado aqui com a gente na nossa TV e Rádio Web é isso mesmo saiu Marlon entrando aí o camisa 16 na equipe da seleção de Conceição que vence por 2x1 lançamento lá para o Matheus na grande era protege a zaga saiu o goleiro Felipe sem dificuldade fica com ela dominada aqui no sistema defensivo da seleção cachoeira na 33 minutos da etapa complementar 2x1 para Conceição olha o Noé toca a bola para o Jonathan Jonathan recebe escapa na marcação toca a bola mais para trás para o Noé tá aqui no campo defensivo lado direito ainda ele toca o seu companheiro de zaga a bola fica dominada aqui com o Rony Rony dominou o Mikael tá pedindo ele toca para o Vinícius Vinícius na linha divisão do gramado próximo ao grande círculo teve que recuar recuou na zaga cachoeira procura um espaço bola virada aqui do lado direito para o Jonathan ele deixa para o Tino Baiano Tino Baiano para o Noé Noé tenta escapar para a marcação perdeu a bola recupera a Conceição da Feira no seu sistema de defesa tenta sair jogando pelo lado ganhou outro lançamento lá mas vai sair o zagueiro soberano sem dificuldade para ficar com ela toca para o Tino Baiano é cachoeira troca passes tentativa do passo para o meio Noé recebeu toca a bola Tino Baiano tentou enfiada para o Vinícius dentro da grande área lá do direito escanteio escanteio o Sandoval bateu por último na bola e o detalhe Igor entrou no jogo 16 para a saída do Marlon que cansou cansou ali pelo setor esquerdo de defesa de Conceição da Feira Cachoeira tentando gol de empate Tino Baiano na bola Tino Baiano é escanteio para Cachoeira momento de expectativa Tino Baiano fez o levantamento a cabeçada não conseguiu não foi muito efetiva a bola voltou olha só para Cachoeira na grande área não dá em nada a bola fica com o goleiro sem dificuldade alguma com o oferecimento da CNN também conosco Santa Casa de São Félix Clube do Ouvinte Olha a Petitinga Cid Ferro Dizem News também conosco o restaurante Maktube o sabor da comida caseira para você a gente vai girar com as informações é o campeonato intermunicipal jogo de estreia da seleção cachoeirana aqui no Antônio C Conceição da Feira tempo do jogo 35 35 minutos de bola rolando no segundo tempo placar do jogo Conceição da Feira 22 olha Cachoeira na grande área olha o gol passa por todo mundo essa transmissão tem o oferecimento de Cindy Ferro Cachoeira quase empata o jogo do da Costa ô rapaz Júnior ia fazer o gol de letra mas ele se atrapalhou todo a jogada bonita do Vinícius cruzou Noé chutou a bola e o Júnior ô Júnior assina o gol zero Matheus Matheus Rolinha diz que até ele fazia o gol depois dessa falta eu aciono o professor Roberto Araquei que o jogo é dinâmico muito rápido posse de bola para a seleção cachoeirana que tenta empatar a qualquer custo conseguiu diminuir numa cobrança de falta tem agora outra cobrança de falta que é bem mais distante do que a falta que originou o gol muito mais distante mas não deixa de ser uma falta e não deixa de ser uma possibilidade de um lance perigoso também não deixa de ser um momento de expectativa é a falta que favoreça a seleção cachoeirana Tino Baiano que está ali com ela é Duda isso mesmo Tino Baiano Tino Baiano toma muita distância a expectativa daqui a pouquinho eu passo para você quem entrou e quem saiu viu no time de cachoeira falta para a seleção cachoeirana parece que foi o Doom o Renilson enfim daqui a pouco a gente vê aqui é falta para a seleção cachoeirana Tino Baiano é de muito 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 longe mesmo Tino Baiano já fez um gol de falta não sei se ele vai bater direto ou se ele vai cruzar para alguém é falta para a seleção cachoeirana 37 minutos do segundo tempo Conceição 2 Cachoeira 1 é a primeira rodada do campeonato intermunicipal momento de expectativa para o torcedor cachoeirano é muita aflição é muita emoção quem sabe oportunidade Tino Baiano partiu perna direita o goleiro dessa vez ele encaixou Duda Costa é ele encaixou mas porque ele não bateu no chão e não deu um a zero nele 2x1 lá vem cachoeira para o ataque vem Conceição bola dominada na ponta tentativa da linha de fundo ali do camisa 19 né que entrou aqui daqui a pouco você confirma conseguiu ver a situação das alterações Duda olha assim primeiro vou falar de cachoeira beleza cachoeira tem Rian e Dun saiu Júnior e Noé que não balançou Gereré hoje vou saber aqui daqui a pouquinho camisa 19 de Conceição Rian com a 24 Dun com a 22 isso saindo Júnior e Noé beleza Júnior e Noé 9 a 10 beleza alterações aí portanto mais alterações na seleção Edmilson é o 19 Edmilson entrando aí na seleção de Conceição tá certo beleza 19 Edmilson é que ele tava na súmula com a 20 com a 20 isso mesmo sabe como é futebol intermunicipal né professor Roberto Araquem jogo terminando assim né nos últimos minutos jogo melhorou muito principalmente porque cachoeira botou fogo no jogo as mudanças que Jorge fez ele teve que refazer ele teve que trocar fez uma inversão e posicionamento de alguns jogadores que deu mais força e equilíbrio a equipe cachoeirana e nesse segundo tempo já merecia um empate mas já vem Conceição aí depois olha Conceição chegando Igor dominou tocou a bola para o Breno Breno recebeu escapou na marcação tocou a bola para o Igor pelo lado canhoto Igor tocou a bola Edmilson na grande área pelo lado esquerdo tira essa bola daí bola dominada aqui do lado direito não consegue fazer a finalização do jeito que queria mas ainda tá em poder na seleção de Conceição porém a zaga de cachoeira conseguiu fazer o desarme vem na velocidade vem passando o Pelezinho disparou tocou pro Vinícius olha o contra-ataque cachoeirano no carrinho chega cortando de qualquer maneira Sandoval chegou depois antes do do Vinícius numa jogada rápida do Pelezinho e o detalhe aqui mas vem cachoeira vem cachoeira olha o passe boa troca de passes da seleção cachoeirana quase sai na cara do gol falta falta para cachoeira então não é a falta do Amarelo pelo 2 a falta o Pelezinho o carrinho em cima do jogador Pelezinho e o Pelezinho já tá aqui dizendo eu chuto ou você chuta eu chuta ou você chuta com o Tino Baiano o Tino Baiano tá aqui se ajeitando pra fazer a cobrança tem jeito pra bater na bola Felipe Correira 40 minutos do primeiro tempo é falta perigosa pra cachoeira Tino Baiano ele que já fez um gol não é Duda ele que tá na bola é falta para a seleção cachoeirana pelo lado canhoto Felipe Oi Iago saiu pra entrada do 19 de Milson viu beleza é Tino Baiano que tá na bola não é pra cachoeira falta perigosa falta perigosa é falta perigosa pra cima deles cachoeira atenção a bola no pé direito no cantinho vai pra fora porém houve desvio é escanteio Duda e quase enganava o goleiro Dida ele caiu na bola deu um tapinha na bola é escanteio quase quase seria o gol de empate Tino Baiano na bola Tino Baiano para a cobrança desse escanteio para a seleção cachoeirana atenção cruzamento fechado rapaz ali direto a zaga ficou fácil pra cortar a bola volta na disputa ali entre o jogador e Conceição melhor pra cachoeira com o Vinícius com seu cabelo descolorido Vinícius dominou toca a bola errado recupera a seleção de Conceição com o caminhão quebrou aqui fora enquanto o jogo tá rolando o pau quebrando lá fora velho eu não sei pra onde eu olho pro jogo vou olhar pro jogo que eu tenho que narrar olha o lançamento esticado lá da ponta esquerda para o Edmilson ele domina a bola pela linha de fundo deu um tapa na frente reclamou de falta falta no Edmilson falta nele fora da área o Ramon dividiu errado ali o Jonathan na verdade e fez a falta e agora o bicho pegou aqui é o clássico aqui da região então é por isso é a chave da morte como todo mundo tá dizendo no Reconca no Intermunicipal então aí o Pelezinho recebeu a falta aqui do Prendo o Hábito o Prendo não deixou o Pelezinho entrar foi um agarra-agar um puxa-puxa a galera se envolve mas tá tudo beleza a falta lá pelo setor esquerdo setor direito é na verdade de ataque Breno ajeitando bola que tava aqui na confusão nesse instante é quase que um escanteio na linha quase na entrada da grande área pela linha de fundo falta para Conceição é uma falta perigosa 40 42 minutos é falta para a seleção de Conceição atenção pode ser perigosa a gente espera que não mas é uma falta muito próxima para a seleção de Conceição que vence por 2 a 1 vai autorizar a arbitragem o estádio agora fica em silêncio a apreensão para a seleção da casa dois homens da barreira é quase que um escanteio é muito próximo da grande área o árbitro se posiciona eu acho que devido a confusão aqui o assistente 2 Ju Benildo tá vindo entregar todo mundo tá vindo entregar aqui a galera é rapaz 3 minutos depois né tá vindo entregar aqui ó pra contar pro árbitro que aconteceu deve pintar cartão expulsão já expulsou aqui o Tchutchuco Lucas Lucas Tchutchucão é o que preparador de goleiro de Cachoeira ou de Conceição rapaz ó pronto sai batendo um pouco a Lucas Tchutchucão é pronto enquanto isso a falta não foi cobrada ainda 43 minutos vamos chegando a 44 Cachoeira perde por 2 a 1 tá com jogadora menos muita demora ele tá ali ele tá aguardando tá conversando com o Luga pra súmula né na verdade e vai ficar suspenso porque aí tem punição também quem faz parte da comissão da técnica né agora sim parece que o jogo vai voltar a rolar né isso com a falta perigosa pra Conceição próximo da grande área pelo lado esquerdo na entrada da área atenção levantamento desvio no segundo pau o goleiro pegou o Felipe goleiro Felipe pegou do da Costa agora é no susto Felipe pegou e lá vem tira o Baiano pro jogo tira o Baiano para puxar o contra-ataque lançamento por elevação pra Cachoeira vai invadir a grande área lá do direito cruzamento na zaga escanteio quem cruzou foi o Rian do da Costa escanteio escanteio não é tiro de meta é tiro de meta que o Xen Tok foi do Rian batendo o zagueiro e batendo o Rian de novo Rian de novo foi na perna do Rian número 24 vai matar o diabo agora jogada perfeito tira o Baiano dominou e lançou rapaz você tem um atacante desse na eu não suporto isso com oferecimento do Dizem News Mactube Restaurante Senna Net Santa Casa de São Félix Clube do Ouvinte também conosco o Cid Ferro em prol das calças dos Ferroviários no meio 45 e já subiu alguma coisa aí de acréscimo do da Costa aguardando aqui o Juvenilto assistente 2 levantar levantar a placa no primeiro tempo foram 4 isso eu acredito que seja mais que o jogo parou mais rapidinho ele gosta de conversar está aqui conversando no Colodum mas a comissão tá pedindo bora seu juiz tiro de meta já cobrado 2 a 1 mas Cachoeira tá em cima 2 a 1 para Conceição em cima de Cachoeira Cachoeira chegou a diminuir o placar né e tenta o empate a qualquer custo com o jogador a menos tá em Santo Amaro segue lá Santo Amaro 3 salvar a 2 o jogo tá com 43 minutos da etapa complementar lá no estádio municipal de Santo Amaro mais 7 minutos eu acreditei que seria mais mesmo justamente porque o jogo parou bem mais do que no primeiro tempo fora essa confusão e foram uns 3 minutos parado fora as alterações e por aí vai e aqui vem o Tino Baiano tentando sair do campo da ofensiva para Cachoeira tocou no Vinícius Vinícius girou na marcação tentou escapar ele deixa de lado a bola para o Tino Baiano mas consegue ganhar o Edmilson e rapaz deu um tapa na frente o Edmilson segura o homem lado direito cruzamento afasta a zaga a bola sobrou aqui com a seleção Cachoeirana que tenta sair pelo lado canhoto de defesa mas tem um jogador tem um homem caído e parece que vai pintar chapinha amarela para o jogador de Conceição Vitinho tomou chapinha amarela com a falta em cima do Micael 46 minutos vamos chegando ao final mais 7 vamos até 52 ainda temos um tempo considerável de bola rolando mas não pode brincar não pode brincar do jeito que queria fazer ali o Tino Baiano ali no campo de defesa querendo fazer jogada de efeito tem momentos para isso e a bola volta a rolar e o Jonathan fez o drible sofreu a falta falta para Cachoeirana de longe mas é posse de bola Cachoeirana Duda rapaz o Igor levantou o Jonathan camisa 13 Jonathan deu um tapinho na bola foi para frente foi a bola seguiu e ele ficou Jonathan o hábito deu mais 7 minutos de acréscimo mandar um abraço a galera no Tororó Alô Beto está de cabeça inchada aí mandar um abraço também a galera no Tororó Kakendi e alto da levada olha a falta para Cachoeira Tino Baiano para a cobrança vai sair o levantamento para grandear atenção expectativa olha a bola o desvio para fora escanteio dessa vez é escanteio Duda escanteio sim quem tirou foi ele o capitão do time de Conceição Holodum repicou direitinho ali colocou para escanteio ele fazendo a cobrança de tudo Tino Baiano Tino Baiano é escanteio para a seleção Cachoeirana o jogo está acabando dá tempo de empatar 47 vamos até 52 dá tempo de empatar momento de expectativa é tiro de canto para Cachoeira Tino Baiano que já fez um gol fez o levantamento no segundo pau a cabeçada o desvio bate rebate afastou a zaga da seleção de Conceição a bola volta com o time Cachoeirano vai lançar a bola na grande área ela viajou vai sobrar no gordo de cabeça o desvio olha o gol passa e vai para fora já não estava valendo mas o lance foi perigoso Duda pois é Felipe Moreira a galera que tomate na área a cabeçada para dentro da área e o jogador Mikael que está ali parece meio contundido tentou fazer o gol ele entrou com a bola não foi ele entrou e a bola não foi não foi o gol de empate 2x1 ainda para Conceição da Feira vencendo Cachoeira no clássico aqui no Antônio Serra 49 minutos vamos a 52 Cachoeira perde por 2x1 e está com um homem a menos desde o primeiro desde o finalzinho do primeiro tempo o Yuri foi expulso Cachoeira vai perdendo mas ainda luta busca pelo menos o gol de empate semana que vem tem um clássico contra Santo Amaro no 25 de junho tenta pontuar a seleção cachoeirana Conceição está de boa está vencendo e vem para o ataque pelo lado canhoto tentativa da enfiada de bola nas costas da zaga e aí cavou pelo amor de Deus mas do jeito que a arbitragem está hoje eu nem duvidava se ele marcar lateral que favorece portanto a seleção cachoeirana lado direito 49 minutos vamos chegando a 50 vamos chegando a 50 vamos até 52 falta pouco tempo para o jogo acabar a cachoeira tem pouco tempo para empatar o jogo para empatar dá tempo para virar não mas pelo menos empatar o jogo conseguir um ponto ainda seria diante das circunstâncias da partida seria muito interessante e aqui vem cachoeira olha o Rian reclamou de falta arbitragem marcou ou não marcou sim marcou a falta do Rian como é que você tem um atacante desse no banco parceiro falta para a cachoeira 50 minutos quase 51 vamos a 52 Conceição 2 a 1 em cachoeira cachoeira com jogador a menos tentando a raça empatar o jogo numa bola parada atenção tino baiano dessa vez a cobrança não foi muito boa a bola bateu na barreira a barreira de um homem só a bola voltou e aí tentava vir para o contra-ataque o Edmilson mas a zaga de cachoeira protegeu e conseguiu ficar com ela e aqui cachoeira tenta ainda dá tempo de empatar virar não dá mais mas empatar ainda tem tempo conseguiu um pontinho fora de casa com jogador a menos não é o resultado não seria um resultado tão ruim ruim é perder e aí parou a falta foi marcada falta para Conceição no campo de defesa Duda 51 minutos é e aí faz aquela né o professor está doendo aqui está doendo vou levantar e nisso tira um pouquinho do calor do jogo também né da tônica do ataque de garra do time que geralmente está atacando 51 minutos e 20 vamos chegando a 52 não sei se ele vai adicionar alguma coisa mas prometeu o jogo até 52 o árbitro prometeu o jogo até 52 e vamos chegando cachoeira vai estreando com derrota ano passado também cachoeira estreou com derrota é perdeu por Santo Amaro né no ano passado 2 a 0 aqui vai perdendo por Conceição 2 a 1 lembrando que São Férex esse ano não está participando do campeonato intermunicipal recupera a bola seleção cachoeirana tenta vir mas talvez o último ataque com Vinícius reclamou ali de falta o jogo está acabando é a última investida de cachoeira a bola foi tocada errada fica dominada com a zaga e a pinta o árbitro não deu tempo cachoeira estreia tal qual ano passado perdendo fora de casa na primeira partida 2 para Conceição Matheus e Guinho 1 para cachoeira gol de Tino Baiano cachoeira estreia com derrota do da Costa pois é está aqui final de jogo o time lutou até o final Tino Baiano saindo encantado aqui a galera toda Tino foi grande mas o empate não veio cachoeira com a derrota no primeiro jogo primeiro agradecer a oportunidade novamente independente do resultado o da honra em todas as horas que já dada a ele fizemos um teste muito tempo a gente a oportunidade não conseguiu converter em gol esse é o resultado na cabeça firme durante o semestre a gente é obrigado a fazer ele aí as palavras do Tino Baiano que está aqui cansado Tino Baiano aqui o Du jogo difícil aqui um clássico e a estreia hoje foi um fator negativo a derrota é verdade a gente que vem jogar sabe que até o resultado empate com a derrota infelizmente ganhamos mais e pagamos com preço agora é montar a camisa no segundo lugar trabalha no segundo segundo e vem sair da vara é um jogo em casa Vitinho estreando aqui por Conceição Vitinho a gente já se conhece pelo Tino Konubangu é resultado positivo aqui frente a Cachoeira né que tem oito títulos no intermunicipal e Conceição que vem lutando no intermunicipal vem disputando torneios mas agora parece que vem forte é sempre pronto gente ó da Cachoeira acontece da morrida no intermunicipal é aquele gostinho de sabe aí o Vitinho tá emocionado aqui o Vitinho falar que também acontece a torcida tá aí fazendo a festa aqui a loucura aqui a loucura fazendo a festa tá aqui vibrou ele vibrou o Técio vitória importante nesse esse que é o grupo da mostra Cachoeira Santamaro Bara e Conceição da Feira e Cachoeira hoje essa Cachoeira aqui a gente fica feliz é o início de um trabalho né que tá ainda começando a gente tem muita coisa pra que a gente tá ainda essa é a primeira joga a gente vai se empolgar pés no chão porque o campeonato tá começando agora aí as palavras do treinador do jogador Técio veterano você esse ano jogou em Cachoeira é não já joguei umas duas vezes é tive a oportunidade de estar ali não é muito boa tem que a gente tem que respeitar né mas agora a gente tá defendendo as cores de construção da feira é um privilégio pra mim muito grande na idade que estou jogando ainda agradecer a Deus é que outro jogador jogou em Palmeiras Sandoval com a qualidade ali na defesa é né é exaltado irmão é importante clássico sabia que você era muito difícil com a equipe totalmente qualificada e a nossa prevenção foi a atenção do primeiro ao último aqui assim aconteceu não sabemos aproveitar o segundo tempo faltou um homem a mais a verdade é essa só sofremos um pouco mas sabemos sofrer e graças a Deus é resultado positivo pra que possamos ter uma semana de tranquilidade pra poder trabalhar pra as coisas começarem a se ajustar fora de campo também mas a gente sabe que a gente tá no caminho certo quem trabalha Deus ajuda e é assim que nós vamos caminhando dentro da competição obrigado pela cobertura aí e vamos com Deus e as palavras do Sandoval emocionado aqui o Sandoval com muita alegria aqui o time de concessão da feira é a galera tá aqui tirando foto Holodun Igor Emerson olha aí seu irmão seu irmão são primas aqui a galera toda Rádio Web olha a pititiga finalizando aqui o trabalho deixa eu pegar aqui o Holodun Emerson lutou bastante ali no meio campo tomou o amarelo mas a vitória foi importante né boa tarde boa tarde a todos o jogo difícil né é muito muito pegado e nós conseguimos encaixar o esquema tático do professor ali conseguimos defender muito bem e sair com o resultado aí as palavras do do jogador Emerson camisa 8 beleza tá aí o Duda Costa trazendo as informações pra gente o Lodun finalizou lá em Santo Amaro Santo Amaro 3 salvaram a 2 viu Santo Amaro venceu o jogo vamos lá vamos lá se eu vou pegar aqui finalizando aqui a galera de Cachoeira já seguiu vou ver aqui a turma de ainda o último jogador aqui o Lodun o Técnico George foi o primeiro a sair viu capitão aqui o Lodun aqui o Lodun capitão do time muita luta muita determinação e Conceição venceu Cachoeira na primeira partida na primeira partida na primeira partida Cachoeira perdendo nos manos de campo de Conceição da Feira é já sabíamos do clássico do jogo que ia ser pegado foi um jogo com a grande equipe de Cachoeira todo mundo sabe a qualidade de Cachoeira e também sabendo as nossas a gente tá bem treinado tá bem fisicamente a gente fez o que treinamos durante a semana e graças a Deus saímos com a vitória aí e você é capitão do time né sim sim nesses momentos a experiência conta né o professor me escolheu pra ser o capitão do time venho orientando os mais novos pra que a gente venha fazer uma banda partida aí as palavras do do jogador Lodun repicou hoje no time de Conceição Tchutchucão tomou amarelo foi expulso foi vermelho foi expulso Tchutchucão né abra Tchutchucão só alegria a galera até inflamável tá aqui também descendo seguindo todo mundo todo mundo a galera aqui fazendo festa a galocura a galocura é isso aí o intermunicipal é isso a emoção de tudo no intermunicipal é isso aí resultados já divulgados pela federação Kijing 2 Jeremboabo 0 Crisópolis 1x0 Ribeira do Pombal Valente 1 Santa Luz 3 Barrocas 2x1 e Conceição do Coité Santa Bárbara e Feira de Santana 0x0 também Salvara 2 Santo Amaro 3 Santo Inês 1x1 com o Jequié Itabuna 2 e Piau 6 né esses jogos Porto Seguro venceu o Mascote por 1x0 e outros resultados ainda ainda não terminaram vamos agora a análise do professor Roberto Araquem desses 90 mais de 90 minutos né mais de 100 minutos na verdade foram 7 minutos de um acréscimo de um tempo mais 4 do outro onde Cachoeira estreia com derrota no ano passado estreou também com derrota esse ano estreia com 2x1 com um jogador a menos né com arbitragem também muito complicada e obviamente com falhas que precisam ser melhoradas na equipe é aí vai ser né enquanto o professor aí se ajeita né lembrando que a gente fala em nome das do Dizem News Mactube Restaurante CN Anete Santa Casa de São Félix também com a gente o nosso clube do ouvinte Olho Apetitinga além do Cinde Ferro em prol das causas aí dos ferroviários né 2x1 para a seleção de Conceição Conceição fez o gol com o Iguinho fez o gol com o Matheus Cachoeira diminuindo com o Tino Baiano né teve até a oportunidade aí de de fazer o gol de empate mas acabou não 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 conseguindo marcar né a gente está observando aqui o pessoal aqui da torcida né a polícia aqui enfim já está no ponto aí na lapela o né daqui a pouquinho aí a gente tem os comentários do professor Roberto Araquem na transmissão na nossa TV e Rádio Web ah entendi é para o passar bola entendi é para você que está ligado com a gente na nossa TV em Rádio Web Felipe Oi sim aqui tudo finalizado é vou seguir aí para o para a gabine de imprensa quero desejar uma boa semana para todos cachoeiranos todo recôncavo valeu beleza e também é que Deus conforte todos os amigos familiares de João Vanderlei Neto o Netinho amigo de todos que Deus coloque ele a sua alma e o seu espírito em um bom lugar valeu galera fiquem com Deus o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará forte abraço no próximo domingo quem sabe a gente estará juntinhos lá no estádio 25 de junho Cachoeira e Santa Amaro e eu fazendo aquilo que eu gosto na Rádio Web e olha a Pizitinga valeu Felipe Boleira beleza valeu Duda Costa agora sim professor Roberto Araquem Cachoeira perdeu por 2 a 1 na estreia do Intermunicipal final de jogo um final de tarde bonito aqui em Conceição da Feira no estádio Antônio Serra estreia do selecionado Cachoeirano assim como também o da seleção de Conceição da Feira tivemos um jogo muito movimentado de dois tempos distintos dois comportamentos também distintos das seleções que estiveram presentes aqui hoje à tarde e onde no primeiro tempo a equipe de Conceição da Feira teve um volume de jogo maior parece que seus jogadores entraram com esse intuito de vencer a partida de fazer logo os gols no início do primeiro tempo e o time de Cachoeira apático um time insoso um time que não sabia o que fazer não tinha um comportamento adequado para uma estreia de Intermunicipal alguns jogadores que estavam na equipe cachoeirana não se portaram bem e o time cachoeirano sofreu por conta dessa ausência de jogadores com vontade o time de Cachoeira era o time que havia treinado durante esses 12 dias o time titular a defesa com Gordo Mikael Rony e Wanderson Wanderson de volante Van Cachoeira é está tendo interferência aqui eu não estou ouvindo direito peraí é o seguinte Wanderson de Cachoeira com o Yuri de Salvador Yuri volante não se adaptaram ao jogo aliás eles eles não estão se adaptando ao sistema desde os treinamentos e hoje na partida foi muito mais claro essa demonstração desses dois jogadores em campo o Yuri teve que fazer algumas faltas e faltas duras não entendo o motivo da sua expulsão ele que foi expulso no primeiro tempo ainda uma jogada que ele dominou a bola conseguiu se desvencilhar do atacante o atacante deu o carrinho e ele fez a proteção normal certo proteção normal protegeu a bola e obviamente com o braço tocou no jogador de Conceição da feira e foi expulso Cachoeira ficou com menos um já no primeiro tempo e isso prejudicou a equipe cachoeirana porque com um jogador a menos sem ter essa possibilidade de mudança Jorge teve que rearticular sua equipe como dissemos Conceição entrou com vontade e essa vontade foi demonstrada logo no primeiro tempo com o gol do atacante Mateus um cruzamento na área uma falta batida pelo lado direito a zaga toda de Cachoeira parou ninguém subiu uma gilete deitada e o atacante Mateus sem travante cabeceou meio que sem jeito mas a bola foi no cantinho sem chances para o goleiro Felipe Felipe goleiro da seleção de Cachoeira que foi a peça fundamental no primeiro tempo se não fosse a presença do arqueiro Felipe Cachoeira poderia ter saído já no primeiro tempo com a derrota amarga mas uma zero foi muito pouco porque Conceição construiu e para Cachoeira sair no lucro segundo tempo retornam as duas equipes o técnico Jorge faz modificações modificações interessantes ele desloca o lateral gordo vai para o meio campo tira a Wanderson o substitui por Jonathan e faz uma outra substituição também na lateral na lateral direita faz com que o time de Cachoeira volte com um sistema diferente agora com três homens no meio campo o jogador gordo de volante Tino Baiano recuou um pouco mais para articular as jogadas e deixou o Noé um pouco adiantado isso funcionou o time de Cachoeira com essa modificação no meio campo cresceu foi para cima criou grandes oportunidades Cachoeira no segundo tempo criou umas três ou quatro chances claras de gol mas infelizmente o seu atacante o Júnior e também o zagueiro Rony não conseguiram finalizar foi um time que demonstrou muita vontade uma equipe que mesmo com um homem a menos dominou todas as ações mas no futebol é complicado Conceição já no segundo tempo vencia por um a zero e com seis sete minutos conseguiu o segundo gol numa falha de novo do sistema defensivo do selecionado Cachoeirano o Jonas que entrou do lado esquerdo perdeu a bola deu a bola na dividida pro zagueiro Micael na altura da intermediária a bola foi tocada pro atacante o meio atacante Matheus que cruzou Rony sozinho com a bola se atrapalhou todo e a bola sobrou pra Uiguinho camiseta 20 que bateu bateu bem sem chances pro goleiro Felipe aquele instante dois a zero Conceição a torcida aqui fez a festa e todos nós achávamos que Cachoeira por sofrer segundo gol poderia sair daqui sofrendo uma goleada mas o que vimos né um comportamento diferente como eu frisei pra vocês a equipe se portou melhor equilibrou o jogo foi pra cima o jogador Tino fez um partidaço foi o dono do segundo foi o dono do segundo tempo e com uma cobrança de falta ele conseguiu diminuir o placar fazendo aos 26 minutos o primeiro gol de Cachoeira que abria possibilidades para um empate sequência do jogo Cachoeira jogando o ataque e Conceição parece que perdeu o ânimo de jogar ou cansou o time de Conceição parece que cansou o seu técnico né o Ricardo Bahia tentava fazer as modificações mas essas modificações não surtiram efeito Jorge trocou mais uma vez o time eu acredito que ele demorou um pouco de fazer a mudança no ataque talvez não tirar Júnior mas não sei poderia ter colocado o jogador Rian um pouco antes e quando Cachoeira cria as oportunidades Júnior sozinho com um gol aberto num cruzamento né que foi feito por Tino Rony ajeitou para o segundo pau e ele tentou fazer de letra com um gol a sua mercê perdendo a chance do empate no mais foi muita disposição muita garra alguns jogadores demonstraram que tem condição de continuar jogando outros tem que parar ver a questão física a questão tática porque se continuarem dessa forma não terão oportunidade de jogar como titulares do selecionado Cachoeirão a você que nos acompanhou aqui na rádio pela rádio web Olha Petitinga e também está nos acompanhando no Passa a Bola eu desejo uma boa semana e domingo contra Santo Amaro temos que lotar o estádio 25 de junho e dar o apoio ao nosso selecionado Felipe Moreira com você beleza está aí você que está conectado na nossa TV e rádio web Olha Petitinga fim de partida aqui no estádio municipal Antônio Serra Cachoeira perdeu estreia com derrota 2 a 1 para Conceição da Feira Conceição da Feira abriu 2 a 0 Cachoeira diminuiu teve jogador expulso enfim assunto para o programa Passa a Bola para o programa Dizem News ao longo da semana e semana que vem para você que está ouvindo Cachoeira aqui professor seu celular para não eu desliguei mas o senhor liga foi Betinho que te ligou Cachoeira e Santo Amaro no próximo fim de semana no próximo domingo no estádio 25 de junho a gente fala com o oferecimento do programa Dizem News também conosco o restaurante Maktube o sabor da comida caseira CN Anete Santa Casa de São Félix Clube do Ouvinte também conosco o Cindy Ferro Cachoeira jogou com Felipe Gordo Rony Mikael Vanderson Vandervat no baiano Noé Pelezinho Júnior e Uri entraram Vinícius Jonathan Ramon Rian e Dum já Conceição jogou com Dida Olodum Sandoval Fubat Marlon Técio Emerson Breno Iguinho Matheus Iago entraram Igor Vitinho e Edmilson marcaram os gols de Conceição Iguinho e Matheus e marcou o gol de Cachoeira o jogador Tino Baiano na cobrança de falta no frango do goleiro eu agradeço a sua audiência agradeço a sua conexão aqui conosco na nossa TV e Rádio Web Europe Titinga você que está nos ouvindo você que está aí nos acompanhando através dos vários meios né e semana que vem vamos torcer para a seleção cachoeirana né lembrando né para você anotar aí na sua agenda semana que vem Cachoeira e Santo Amaro depois no dia 13 Cachoeira e Salbara em casa também no dia 20 Salbara e Cachoeira lá em Salbara dia 27 Santo Amaro e Cachoeira lá em Santo Amaro e no dia 9 dos 3 3 dos 9 melhor dizendo encerra com concessão de feira lá no estádio 25 de junho enfim desejo a você um bom domingo uma boa semana e continue conectado na nossa programação em especial falando de esportes no programa Passa a Bola Pititinga nove anos formando dando oportunidade mostrando a realidade Música O que é isso? O que é isso?